da associação, impede que se atribua qualquer efeito interruptivo ao prazo prescricional. Então, portanto, espera o agravado, que o recurso seja desprovido, sendo mantida a decisão de primeiro grau. Pois não. Doutor Valentini, mantém a proposta? Mantenho. Doutor Elizabeth, acompanho. Doutor Paulo Kim, acompanho. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator foi dado o provimento ao agravo para afastar a prescrição. Muitíssima obrigada, Salinências. Senhora Presidente, informo que o problema técnico foi resolvido e já estamos ao vivo no YouTube. Já verifiquei, obrigada. Imagina, doutor. Próximo processo é o de número de ordem 12. Número de ordem 12, com pedido de preferência, de relatoria do desembargador Valentini, um agravo de petição, agravante Valdemiro Alves Moreira e agravado Banco Santander. Sustentoralmente, o doutor Renato Rua e a doutora Mirelle Martins Galdino. Doutor Valentini, sua proposta, por favor. Sim, idêntico processo anterior, idêntica decisão. Conheço do agravo, dou provimento afastando a prescrição. Como vota a doutora Elisabeth? O advogado pretende sustentar? Sim, excelência. Pois não, com a palavra. Serei breve minhas colocações. Boa tarde a todos. Cumprimento a sua presidência, cumprimento os demais empregadores presentes, membros do Ministério Público, serventuários e também cumprimento o meu colega, ex-adverso, doutor Renato Rua. Como sabido, trata-se de a ação de cumprimento de sentença de uma sentença proferida em uma ação civil pública adotada de 1998. Pois bem, excelências. Prescreve a súmula 150 do STF. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Pois bem, embora denominada como ação civil pública, trata-se a ação de origem, na realidade, de uma reclamação trabalhista coletiva. E o prazo prescricional da ação trabalhista é como sabido de dois anos nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal e o artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam que o direito da execução nasceu na accionata após o esgotamento das vias ordinárias e não na ação de conhecimento. Vale dizer, segundo essa teoria, a accionata, que o direito reconhecido na sentença já estava apto a ser exercido desde 2011, quando proferido o acordo pelo Tribunal Regional do Trabalho. Isto, pois, repisa-se. O direito nasceu neste momento. A interposição do recurso extraordinário perante a OSTF todavia não impede o exercício de direito de execução, posto que sequer o recurso extraordinário tem efeito suspensivo. Vejam também que o artigo 98, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido, admite a execução, mesmo sem o trânsito em julgado da ação coletiva. E ainda que não fosse esse entendimento, o trânsito em julgado da decisão é sequenda, se dando presente caso em 11 de abril de 2019. Assim, Excelências, pede-se que seja revista a proposta de voto ou, pelo menos, se abra um pedido de vista para que considere prescrito o ajuizamento do presente cumprimento de sentença e mantida a decisão a cor. É o que se requer. Obrigada. Pois não, doutora Elisabeth, como voto é a decisão, né? Eu acompanho, senhora presidente. Doutor Paulo Kim? Acompanho. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator foi dar provimento ao agravo para afastar a prescrição pronunciada na origem. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigada. Peço licença para me retirar. Bom trabalho a todos. Boa tarde. Próximo processo é o de número de ordem 10. Número de ordem 10, também de relatoria do desembargador Valentini. É um agravo de petição. Agravante Afonso de Aguiar Neto e agravado Orlício Ferreira de Oliveira. Sustentoralmente, o doutor Ednei Versuto. Pois não. Doutor Valentini, sua proposta? Pois não. Eu conheço do agravo e no mérito do provimento parcial para rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao agravante. Nos termos da fundamentação. Pois não. Doutor... Doutor... O advogado pretende sustentar? Não, excelência. Obrigado. Pois não. Então, doutor Elisabeth. Acompanho. Doutor Paulo Kim. Acompanho. Então, na unanimidade, nos termos do voto do relator, foi dado o provimento parcial ao apelo para rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Obrigado. Bom trabalho. Boa tarde. Próximo processo é o de número de ordem 50 e 1. O processo de relatoria da juíza Patrícia. Número de ordem 51. Trata-se de um recurso ordinário. Recorrentes. Felipe Ricardo Dessotti e Poli Mendes Comércio e Indústria de Materiais para Reciclagem Limitada. Sustentoralmente, com pedido de preferência, a doutora Ágata Silva Lacerda. Pois não. Com a palavra, doutora Patrícia. Pois não, senhora presidente. Muito obrigada. A minha sugestão de voto é negar provimento. Pois não. O advogado pretende sustentar? Sim, pretendo. A palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde aos excelentes desembargadores, organizador, advogados e representantes do MP presentes na sala. Eu sustento em patrocínio da empresa Poli Mendes. Com relação a esse processo, o juízo de primeira instância entendeu por bem condenar a recorrente à indenização por danos morais, danos estéticos e também danos materiais. Com relação ao pedido no recurso, tanto com relação à extirpação dessas condenações, como também com relação à redução, para que se justifique esses pedidos, é preciso primeiramente observar que houve culpa do recorrido no acidente ocorrido nas dependências da empresa. Bom, é necessário, portanto, que se esclareça qual que é o procedimento, qual que é a logística de trabalho dessas máquinas. Então, a empresa é uma empresa de reciclagem, primeiramente esses materiais, eles são separados, selecionados, desmontados, partem para um roinho, onde eles são moídos, após, para uma máquina chamada aglutinadora, onde ocorre o aquecimento desse material. Após esse aquecimento, eles são derretidos, se transformam em fios moles que saem por uma máquina e caem numa bacia para serem resfriados. Após eles caírem nessa bacia para serem resfriados, eles saem e vão para uma máquina chamada picotador, onde eles são transformados, então, em grãos. Nessa máquina, nessa última máquina, é onde ocorreu o acidente. Pois bem, quando o material chega nessa última parte, onde ocorreu o acidente, ele já está resfriado, porque ele já passou por essa banheira, já passou por um resfriamento, recebeu esse choque térmico, para que, então, ele possa ser picotado, né, nessa máquina picotador que ocorreu o acidente. E notem, Excelências, que o reclamante, tanto na sua inicial, como no laudo médico de perícia, ele informa que ele manuseou o material quente que saía de uma das máquinas, e teve, então, sua mão puxada nessa ocasião, manuseando esse material quente. Bom, essa máquina que houve o acidente, ela fica a quase três metros de onde o material sai quente, é um outro local. E no próprio laudo, ele também repete essa mesma frase de que foi o material quente, que ele foi puxar e tentou, ficou preso na luva e esmagou a mão dele. Então, ele afirma diversas vezes sobre material quente que sai de uma das máquinas, e o material quente é lá na saída da cabeça da extrusora, antes de cair nessa máquina para resfriamento. Ou seja, um processo que ocorre bem antes da máquina, que é o picotador, onde ocorreu o acidente. Então, não haveria nenhuma possibilidade dele manusear o material quente e ter a sua mão puxada no picotador, que ficavam a mais de três metros de distância. Então, se ele manuseava material quente na hora do acidente, não era na entrada do picotador. E a audiência, inclusive, ele tentou desesperadamente sanar essa contradição, dizendo que o material ficava quente em todo o processo, mas após ser perguntado, ele confessou que realmente o material só sai quente lá naquela parte da máquina e depois é resfriado. Quando ele chega no picotador, ele já está resfriado. Ele confessou também que os materiais são emendados ainda quentes, para depois passarem pelo resfriamento. Ou seja, nem se ele quisesse dizer que essa emenda estava sendo feita para ele machucar a mão, não poderia dizer isso, porque a emenda também ocorre antes do picotador. Outro ponto também é com relação à tesoura que foi perguntado para ele. Se caso houvesse algum engasgue ali no picotador, qual procedimento teria que ser feito? Pegar uma tesoura com a mão direita, que ele era destro, para cortar o material e isso não ocorreu. Porque se ele tivesse feito esse procedimento, a tesoura entraria junto com a luva, o que não ocorreu nesse caso. Já a testemunha que foi apresentada pela reclamada, ela comprovou praticamente tudo o que foi dito na tese defensiva, de que o reclamante tinha ciência da proibição de uso de luva naquela parte onde foi feito o acidente. E ao que tudo indica, ele disse que o material estava quente, para justificar esse uso de luva, que era incorreto. A testemunha também comprovou que cada máquina tinha uma instrução diferente, algumas tinham que usar luva, outras não. Também disse que o senhor Ricardo, que era o dono da empresa, ele obrigava, fiscalizava o uso de luva, que havia placas da empresa, tanto próximo ao picotador, como em todas as outras máquinas, advertindo o uso de luva ou não. comprovou qual que era a logística, quando o material está quente ou frio. Algo muito importante também, que ele disse, é que havia um dispositivo de segurança, um botão de emergência nessa máquina, e não foi apertado esse botão de emergência pelo reclamante. Inadvertidamente, ele enfiou a mão na máquina, sem apertar o botão de emergência, que pararia instantaneamente a máquina. também que ele não poderia usar luva, e ele estava usando luva, e tanto que após o acidente, diversas vezes ele disse que estava errado, porque ele estava usando luva, a testemunha comprovou isso, que havia fiscalização na empresa, e também o pós-acidente que a empresa deu toda a assistência para ele. Então, tudo isso foi comprovado pela testemunha. Então, ficou aí completamente evidenciada toda a mentira do recorrido, dizendo que ele manuseava esse material quente para justificar o uso de luva, onde ocorreu o acidente, a temperatura do material. Então, restou claro que foi um ato falho no recorrido, e a empresa não teve nenhuma culpa nesse sentido. Ela tomou todas as precauções e cuidados, como avisos, advertências, instruções. Na verdade, o erro ocorreu no ato do reclamante. E, além disso, o posto dele não era lá no final, ele trabalhava na aglutinadora, que é onde ocorre o derretimento do material. Então, ele abandonou o posto inadvertidamente para ir fazer algo que não era da sua função. E, com relação ao laudo, ficou ali evidenciado que o reclamante, ele não teve todo o dano que ele diz ter na sua inicial. Ele chega até a afirmar que ele teve a saúde afetada, que necessita de remédios, acompanhamento médico, fica impossibilitado de exercer as suas tarefas sem dor, sem auxílio médico. Mas, pelo contrário, na perícia, ficou constatado que houve apenas diminuição parcial da sua capacidade. A classificação foi como moderada. Então, a única limitação foi para abrir e fechar a mão, com uma pequena redução de força. Inclusive, na época da perícia, ele estava trabalhando como motorista em uma empresa, não realizava tratamentos. Então, vê-se que ele exagera em sua inicial. Nós juntamos fotos também, tanto na defesa como no recurso, mostrando que o reclamante sempre ostenta as mãos normalmente, sem nenhuma vergonha. E, inclusive, o ponto é que o salário dele, hoje, na empresa que ele trabalha, é maior do que o que era na reclamada. Então, isso mostra que não houve prejuízo para ele nesse sentido de percepção de salários, de labor, de incapacidade. Então, realmente, não há como se acolher esse pedido na forma como foi pretendido. Realmente, foi uma fatalidade, mas a empresa não tem culpa, não comporta uma indenização em um grau tão alto assim. E, ainda que se admita alguma culpa, esse pagamento, dessa alegada incapacidade... Doutora, a senhora tem um minuto para concluir. Tá, estou concluindo. Obrigada. Não justifica esse pedido de pensão mensal, que foi deferido até setenta e poucos anos de idade. Então, esse pedido de indenização, realmente, ele sequer merece lograr atenção, devendo ser extirpado também, ou, na remota hipótese, reduzido, assim como todos os pedidos, tanto de indenização por dano moral, dano estético e dano material. É o que eu sustento. Agradeço muito a atenção dispensada por todos e por todas. Obrigada. Doutora Patrícia, mantenha a sua proposta? Pois não, senhora presidente, mantenho. Pois não. Doutor Paulo Kim? Acompanho. Doutor Fernando? Também acompanho. Então, unanimidade, nos termos do voto da relatora, foi negado o provimento ao recurso. Peço licença para me retirar da sala. Obrigada. Próximo processo é o de número de ordem sessenta e quatro. Número de ordem sessenta e quatro, de relatoria do juiz Jorge, é um recurso ordinário. Recorrentes, Eletropaulo, Metropolitana, Eletricidade de São Paulo S.A. e Cristiane, Aparecida de Paula. Sustentação oral dupla pelo doutor José Augusto Rodrigues Júnior e pelo doutor Elton Gonçalves. Pois não. Doutor Valentino, a sua proposta? É do doutor Jorge, senhora presidente. Ah, sim, é. Doutor Jorge. Desculpa, doutor Valentino. Doutor Jorge. Pois não, senhora presidente. Conheço os recursos interpostos pelas partes, e no mérito do parcial provimento ao recurso patronal para os fins de isentar a ré da multa fixada na decisão declaratória, excluir da condenação o pagamento tradicional da periculosidade e reflexos, bem como de honorários periciais, entrega de PPP e multa combinada para o caso de descumprimento da obrigação. Excluir os honorários sucubenciais deferidos na origem. E dar parcial provimento ao recurso autoral para o fim de excluir os honorários advocatistas sucubenciais deferidos na origem. Honorários periciais rearbitrazem R$ 500 a cargo da União. Tudo nos termos, com os limites restáveis à fundamentação do voto. E rearbítra-se o importe da condenação para R$ 20 mil, e das custas devidas pela Ré para R$ 400. Essa é a proposta, Sra. Presidente. Pois não, o advogado pretende sustentar... Sra. Presidente, boa tarde a todos. Eu tenho interesse. Doutor José, provavelmente, também, só de maneira... Boa tarde, Sra. Presidente, boa tarde a todos e todos. Pretendo sustentar, doutor José Augusto? Eu só na condição de contra-razoado, Sra. Pois é, então, doutor Elton, com a palavra. Pode, Sra. Presidente. Sra. Presidente, ilustres desembagadores, componentes dessa igreja 12ª turma, ilustríssimo desembagador relator desse processo, doutor Jorge, meu colega e amigo doutor José Augusto, mais uma vez, um prazer, uma satisfação tomar a tribuna para debater aqui com Vossa Excelência. Sra. Presidente, é um tema bastante corriqueiro, já foi objeto, sim, de discussão aqui perante até essa igreja turma. Entre mim e o meu ex-adverso, doutor José Augusto, há ali uma situação de um adicional de periculosidade que foi firmada pelo fato de haver uma área de risco constatada no laudo pericial no prédio administrativo da Eletropaulo, ali na Marcos Penteado Olhou, ali em Barueri. O que é importante nesse processo ter em mente, ter em foco? Que o reclamante trabalhou na reclamada, na empresa, até 2014. Por que essa data é importante? Porque em 2014, ou seja, até 2014, até um pouquinho mais, até 2015, na cobertura desse prédio, que ficava no 15º andar, existia, e é incontroverso isso, existia ali um tanque de combustível de plástico com capacidade para 250 litros de óleo diesel, e esse tanque de combustível estava ali, no terraço desse prédio. O perito judicial, inclusive, quando fez a análise, ele se pautou único e exclusivamente nas condições da edificação no momento em que o contrato de trabalho do autor estava ativo. Então, a combativa defesa da empresa, feita exatamente justamente por conta da qualidade do advogado e do escritório de advocacia que o representa, sempre parte da ideia de que houve uma vistoria judicial depois, sempre parte da ideia de que os tanques não estão mais lá, mas tanto a inspeção judicial quanto essa realidade de não existência dos tanques, isso é posterior ao término da contratualidade. Até o término da contratualidade desse caso específico da reclamante desse processo, o tanque existia, estava na cobertura, e o tanque era de plástico e tinha uma capacidade de 250 litros de óleo diesel. O laudo pericial se foca justamente nesse momento, e com base nisso, o laudo pericial constata a existência, sim, de periculosidade em área de risco. O reclamante trabalhava na edificação, já é jurisprudência assente perante a SDI do TST, que a edificação toda é considerada como área de risco em situações como essa, ainda mais numa situação específica em que o tanque de combustível está ali na cobertura, ou seja, havendo um acidente, havendo algum tipo de situação, nós estamos falando, inclusive, de um derramamento de combustível que aí não tem como não chegar inflamando até o local de trabalho do reclamante. Então, por conta dessa situação específica e por conta dessa concentração de datas ali para a reclamante específica desse processo, que teve seu contrato rescindido em 2014, não há dúvida alguma de que havia ali um tanque de plástico com capacidade de 250 litros de óleo diesel e que o laudo pericial apontou como sendo área de risco e condição de periculosidade para a parte do reclamante. Não há nada nesse processo específico data máxima vênia que desabone essa conclusão pericial. Tudo que é argumentado é sobre uma situação absolutamente posterior ao término do contrato da reclamante desse processo. Senhora Presidente, também eu vou pedir vênia para prestar alguns comentários breves em relação à equiparação salarial, que também foi indeferida nesse processo. A reclamante trabalhava no setor de contas a pagar da empresa. Ela era analista de contas a pagar. Os modelos apontados por ela, tanto o senhor Rosan quanto o senhor Vicente, eles também eram analistas de contas a pagar. A diferença estaria ali na graduação, que em alguns casos é considerado como sênior, em outros casos é considerado como júnior. Mas o tempo na função isso é importante deixar muito claro, não é superior a dois anos, porque a prova testemunhal trouxe aquilo que na petição inicial estava absolutamente bem estampado, que houve uma mudança estrutural dentro da reclamada, e que a partir de 2007 passou a haver um setor específico para esse trabalho dos analistas. e aí sim houve um novo dia para o marco inicial para a contagem do tempo na função, em 2007. A partir de 2007, a teoria ouvida pela autora, ouvida pela autora, que era o próprio paradigma Vicente, destacou que não havia ali, naquele setor de trabalho, qualquer diferença na função. Esse depoimento, ele foi invalidado em seu valor pelo juízo de primeiro grau, porque, segundo o juízo, por parte da testemunha, uma confusão em relação a datas. E também que ele teria falado algo que estaria em descompasso com a ficha de registro do próprio paradigma que estava lançado no processo como prova trazida pela defesa. Vejam bem. Primeiro, essa questão de confusão de datas, no nosso espectro, primeiro, não houve. Porque a testemunha foi bem clara no sentido de que houve ali uma mudança estrutural na reclamada, que a partir de 2007, todo mundo passou a fazer uma função específica de contas a pagar num setor específico de contas a pagar. Então, não houve essa confusão. Se isso não está em compasso com o que está na ficha de registro, é porque a ficha de registro está incorreta. A ficha de registro foi impugnada, sim, pelo reclamante, ao contrário do que disse a sentença. E não há nenhuma confusão de datas. E ainda que houvesse uma pequena confusão de datas, não há. Mas ainda que houvesse, é claro que pequenas imprecisões não poderiam desabalizar o depoimento como um todo, até porque nós estamos falando de uma situação bastante longínqua, que no momento da instrução processual fazia quase uma década. Então, evidentemente, que ali não há nada que possa desabalizar e tirar o valor probante desse depoimento. Nada, absolutamente nada. E se olharmos o depoimento da testemunha ouvida à rouba da reclamada, nós vamos perceber até que esse suposto descompasso, ele ainda foi minorado, porque a testemunha, de certo modo, corroborou com o que a testemunha ouvida pelo reclamante disse. O que a testemunha disse? Disse que o sênior, ele tinha ali uma função que poderia ter uma chefia. Mas não disse que o reclamante, que os paradigmas eram chefes. Ela não disse isso. Ela só disse que era a maior experiência. E a maior experiência, nesse caso, se mede com o tempo na função. O critério é objetivo. O critério da lei é objetivo. Então, o que ela disse sobre a questão da graduação definitivamente não se sustentou. E ela disse, em depoimento, que as atividades do reclamante, algumas atividades do reclamante e dos paradigmas eram iguais. Ela diz assim, algumas atividades eram iguais. Ela também não separa quais seriam as diferentes. Então, de certo modo, a testemunha ouvida a roubo da reclamada acabou abalizando o depoimento claro e contundente da testemunha ouvida a roubo do reclamante. Considerado esse aspecto provatório, nos parece bastante claro que há uma identidade funcional e que essa identidade funcional não tem nenhuma escusa sobre o ponto de vista legal que possa desabalizar essa identidade funcional. E se houver alguma escusa, essa escusa é fato modificativo de direito. O ônus da prova pertenceria, nesse caso, à reclamada. E a reclamada não se focou na prova de uma diferença de tempo na função ou de algum outro elemento capaz de desconstituir essa identidade funcional alegada até pela própria testemunha ouvida a roubo da reclamada. Então, em linha geral, senhora presidente, ilustre, desvagador, relator desse processo, pede, venha uma reflexão. Primeiro, para se considerar exatamente esse contexto da data do encerramento do contrato de trabalho para efeito do adicional de periculosidade e para se constatar que o laudo pericial não foi desconstituído por nenhuma prova contrária, porque toda a prova é posterior ao encerramento do contrato. E, na questão da equiparação salarial, seja valorado o depoimento, sim, da testemunha trazida a roubo da reclamante, porque, de certo modo, ele está em compasso com o que disse a própria testemunha ouvida a roubo da reclamada. Muito obrigado pela oportunidade, senhora presidente. Pois não. Doutor José Augusto pretende sustentar? Senhora presidente, diante da eloquência do sempre presente do meu nobre colega ex-adverso e meu amigo doutor Elton, eu gostaria de trazer algumas breves palavras. Pois não, com a palavra, doutor. Senhora presidente, com relação à questão do adicional de periculosidade. Independentemente do que o doutor Elton mencionou a respeito de que o grosso das perícias e da própria inspeção que a juíza de primeiro grado de Barueri acabou por realizar com uma prova pericial onde ela nomeou dois peritos judiciais e o sindicato foi também com o seu assistente, a empresa com o seu assistente, enfim. Independentemente dessa questão, no período anterior que o doutor Elton menciona, a situação não era diferente. E não era diferente por quê? Como ele próprio menciona, o tanque possuía 250 litros. E aí eu acrescento que com a prova produzida nos autos, mostra que ele nunca tinha mais do que 70 litros porque não havia essa necessidade. E não havia essa necessidade por quê? Porque o grande tanque de combustível estava fora da promada, estava fora. aquele era um tanque apenas para ligar o processo na falta de energia. Ligava o processo e aí a manutenção era feita por esse tanque de combustível. Então, vejam, vossas silências, que a SBDI do 1, do Tribunal Superior de Trabalho, ela já deixou absolutamente claro, inclusive em acórdão trazido pelo, e consta até das contra-razões trazidas, aliás, do recurso trazido pela empresa, mostra que ela trouxe um corte no sentido de até 250 litros não há mais se falar em adicional de periculosidade. acima de 250 litros é que vai se examinar as demais condições, mas até 250 litros houve esse corte trazido pela SBDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que não há mais. E no caso presente, além de ser o tanque de 250, ele nunca tinha mais do que 70 litros. Mas há um aspecto que o doutor Elton até menciona a respeito de ser à época esse tanque de plástico. E, nesse sentido, a NR16 nos seus itens 3 e 4 e anexo 2 traz, sim, a possibilidade do tanque de plástico. Aliás, o tanque de plástico é mais seguro do que o tanque de metal. Nossos automóveis possuem tanques de plástico. Exatamente porque eles não geram faísca e têm maleabilidade, flexibilidade para não gerar essa faísca. Então, eles são até melhores. E, nesse sentido, eu gostaria apenas de trazer a reflexão um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho do ministro Maurício Goldin de Gado. Esse acórdão do Mário, mas que faz referência a um acórdão do ministro Dallazen atuando na SBDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Aliás, na SBDI1 acórdão não só do ministro Dallazen, mas também do ministro Pimenta da Veiga, do ministro Águia Belmonte e do ministro Aluísio Corrêa da Veiga. E esse acórdão do ministro Maurício Goldin é extremamente esclarecedor porque ele fala o seguinte, a SBDI1 desta Corte Superior no julgamento do processo ERR, e aí o numeruzão, da relatoria do ministro João Oresti Dallazen, em sessão realizada em 16 de 2 de 17, firmou entendimento no sentido de que a MR16 nos itens 3 e 4 do anexo 2 estabelece expressamente os limites do líquido inflabável armazenado no local de trabalho obreiro que enseja o pagamento do adicional de periculosidade, ainda que se trate de recinto fechado. Assim, não acarreta direito à parcela a existência de armazenamento inflamável acondicionados em tambores, bombonas de aço, alumínio, outros metais ou plástico com capacidade entre 60 e até 250 litros, hipótese dos autos. Então, agravo de instrumentos providos. Então, nesse sentido é que, como o tanque com quanto de plástico possuía menos do que 250 litros, há previsão e é seguro nos termos da regulamentação da matéria. Com relação à equiparação salarial, reclamante paradigma, nunca exerceram a mesma função em sua integralidade. O próprio doutor Elton menciona que a testemunha fala que havia algumas funções que ambos exerciam, mas não todas. E a testemunha da ouvida que foi falante, ela foi, ela quis ser mais realista que eu vi, por isso que muito bem o doutor juízo de primeiro grau não levou em linha de conta sua voz como voz provante. O reclamante atingiu apenas a qualidade, a reclamante, de pleno no seu cargo e o paradigma era já sênior há muito mais tempo. Então, mesmo nesse corte mencionado, há também diferença de tempo na função de mais de dois anos, como também diferença de função, não obstante, é verdade que algumas funções eram iguais, mas não todas. E o artigo 461 da CLT exige a identidade integral e não apenas parcial. Por esse fundamento, para a senhora presidente, espera que o voto do relator seja também supragado pelos demais magistrados. É o que espero. Pois não. Doutor Jorge, mantém a proposta? Mantém, senhora presidente. E doutor Valentini? Acompanho. Terceiro votante? Sou eu, senhora presidente, eu acompanho. Pois não. Então, na unanimidade, nos termos do voto relator, foi dado provimento parcial a ambos dos recursos. perfeito, senhora presidente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todos aqui. Vamos prazer mais uma vez, doutor José Augusto. Bom término de sessão. Boa tarde, doutor. Senhora presidente, eu tenho um outro, não sei se eu continuo. Na sequência, senhora presidente, o processo do doutor José Augusto, que é o próximo, é o de número de ordem 68. Também de relatoria do juiz Jorge, número de ordem 68, é um recurso ordinário, recorrente Milton Ferrarácio e também recorrente Tivit, terceirização de processos. Sustentação oral dupla pelo doutor José Augusto Rodrigues Júnior e pela doutora Bruna Raiman. Pois não. Com a palavra, doutor Jorge. Senhora presidente, eu conheço dos recursos, acolho a preliminar de cerceamento do direito da produção de prova arguída pela reclamada, declaro a nulidade da sentença e da decisão em sede de embargos, declaração e determino a reabertura da instituição processual para o entido das testemunhas relativamente à jornada de trabalho do reclamante, respeitando-se a paridade de tratamento às partes quanto à produção de prova testemunhal. Uma vez assegurado o prazo para as partes apretadas nas finais, deverá ser proferido na nova sentença conforme direito prejudicada a apreciação dos demais tópicos do apelo da reclamada, bem como o exame do apelo do reclamante. Pois não, os patronos pretendem sustentar? Não, senhor presidente, eu só falaria meritoriamente sobre essa questão preliminar. Pela reclamada também não, senhora senhora. Pois não. Então, como vota, doutora, sou eu. Doutora Elisabeth. Sim, eu acompanho, senhora presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Então, a unanimidade nos termos do voto relator foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e declarada nulidade da sentença com retorno ao primeiro grau. Muito obrigado, senhora presidente. Passem todos muito bem. Pois não, boa tarde, doutor João Gomes. Próximo processo é o de número de ordem 3. Número de ordem 3 de relatoria da desembargadora Tânia. Trata-se de um recurso ordinário. Recorrentes, Tecnobank, tecnologia bancária SA, e Tiago Froni Rômio. Sustentação oral dupla pela doutora Sandra Regina Salvanini e pelo doutor Paulo Sérgio João. Pois não. A minha proposta é de rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa do recurso do autor, dar provimento ao recurso do réu para excluir a indenização por danos morais e absolvê-lo e negar provimento ao recurso do autor. É como voto. O segundo votante é o doutor Jorge. Advogado pretende sustentar? Eu gostaria, excelência. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. De minha parte, excelência, ficaria satisfeito com a decisão, com o final e aguardo eventual contra-razão se for o caso. Pois não. Pois não, doutora. Com a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os desembargadores, colegas advogados, membros do Ministério Público. Primeiramente, o reclamante pleiteia pela reforma da sentença no tocante ao cerceamento ao direito de defesa e à impossibilidade de produção de prova oral com relação ao cargo de confiança. O reclamante alegou que não tinha nenhuma fiducia especial, ao passo que a empresa aduzia que o reclamante era a autoridade máxima da área. Então, a única maneira para dirimir essa controvérsia seria a coetiva das testemunhas. Em momento algum, o reclamante se utilizou de evasivas, conforme colocado na, pontuado na sentença, não havendo que se falar em confissão real em relação ao seu depoimento. O reclamante confirmou que exercia o cargo de gerente de operações que fazia toda a parte de apoio e repasse de ordens que vinham de suas gestoras para o restante da equipe, fazendo justamente essa intermediação entre as gestoras e a equipe. E também atuava como um dos técnicos, atuando na operação em si e se reportando às duas gestoras que estavam acima, a Adriana e a senhora Micaela. Por outro lado, a reclamada alegou que as atividades do reclamante não passavam por homologação dessas duas gestoras, a senhora Adriana e a senhora Micaela. E ao passo que o reclamante falava que sim, então a única maneira de dirimir essas questões era a corretiva de testemunhas, o que restou indeferido pelo juízo a cor. Então, sendo assim, superando a afronto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o reclamante pleiteia pelo retorno dos autos para a reabertura da instrução processual. Para passar dessa preliminar com relação ao cargo de confiança em si, é necessário que tenha a prova robusta nos autos de que o reclamante realmente exercia a atividade de fidúcia máxima e tinha uma atividade diferenciada dos demais colaboradores, que não restou demonstrado. Conforme se extrai do próprio depoimento do reclamante, o reclamante se tratava de um mero interlocutor, apenas repassando ordens e decisões da senhora Adriana e da senhora Micaela, que realmente eram as que mandavam ali na empresa e que eram as que realmente eram padradas no artigo do E3. E assim, apenas a título de esclarecimento, o reclamante traz aqui à sessão pequenos trechos do seu depoimento, onde ele confirma as minhas funções eram as funções técnicas, de acordo com a esteira de cada colaborador na equipe de operações. Então, eu fazia toda a parte de apoio e repasse de ordens que vinham da diretoria para que a gente fizesse o processamento das operações nessa esteira diária. E depois ele segue, eu tinha o cargo de gerente de operações porque eu recebia as ordens da diretoria e eu era um interlocutor entre a diretoria e toda a parte dos técnicos. Eu era um dos técnicos também, mas pelo meu histórico profissional eu tinha essa incumbência, essas atividades de repassar as ordens da diretoria para todo o time de operações. Então, assim, estou claro pelo depoimento do reclamante mencionado agora que ele só tinha uma pequena diferença porque ele tinha essa atividade de ser um interlocutor entre as gestoras e a equipe, mas ele não tinha poderes de admissão, de delição de funcionários estando completamente fora do empadramento do artigo 622. E a própria depoimento do reclamado confirma que o reclamante se reportava à senhora Adriana que era a diretora de TI e diretora de operações. E, por fim, a própria defesa da empresa também no seu organograma coloca o reclamante exatamente abaixo da senhora Adriana e, sendo assim, o reclamante não era enquadrado no 622, porque quem era, de fato, enquadrado no 622 era a senhora Adriana. E nos demais documentos juntados aos autos, na tese da defesa, em conversas de WhatsApp, ele sempre se reportando a essas duas gestoras e sempre dando satisfação das suas atividades, o que foge completamente do escopo do artigo 622. Então, sendo assim, o reclamante pleiteia pela reforma da sentença para que seja afastado o artigo 622 e sejam deferidas as horas extras, além do oitavo. Já com relação aos danos morais, o reclamante pleiteia pela reforma da sentença, tendo em vista que todos os fatos e todas as ofensas praticadas pela senhora Micaela, de fato, restaram comprovadas nos autos. Então, sendo assim, o reclamante pleiteia pela reforma da sentença em relação a majorar, na verdade, para majorar o dano moral fixado na origem. Obrigada, silências, e boa tarde. Doutor Paulo João, pretende sustentar? Sim, silêncio, só para esclarecer, silência, e aí, já entrando nessa questão fundamental do processo, que é o cargo de confiança, o reclamante, ele era gerente de operações, e como diz a nobre colega, ele era gerente de operações, ele se confessa como gerente de operações, e tinha um salário de 18 mil reais, ou seja, superior a 18 mil reais. Portanto, não há argumento que favoreça a tese do desenquadramento, do exercício desse cargo de confiança. Portanto, há de ser reconhecido, e a sentença de origem nesse assunto se pautou muito bem e decidiu com o rigor da prova. Em relação às atividades do reclamante, à questão da majoração de dano moral e do clima do ambiente, a reclamada trouxe aos autos um ambiente de trabalho extremamente propício, extremamente bom, extremamente um clima organizacional perfeito, uma empresa que foi premiada em relação a isso, e o próprio reclamante, agora, com a ação trabalhista, ele contradiz toda a sua história, porque ele participou de entrevistas, ele participou de reportagens da empresa, ele levou sua filha também para participar de reportagens, portanto, não é crível que alguém que tenha sido admoestado, que tenha sido assediado moralmente, tenha uma relação com a empresa na forma como ele manteve, o que revela que essa ação é uma verdadeira aventura jurídica, e, portanto, deve ser mantido nos termos do voto da ilustre desembargadora relatora, doutora Tânia. Muito obrigado, silêncio. Pois é, eu vou manter a proposta que fiz e consulto como vota o doutor Jorge. Acompanhe a senhora presidente com ressalva de fundamentação ao tocante de justiça gratuita. Doutor Valentino. Eu dou provimento mais amplo ao recurso da reclamada para também afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante, que percebia 18.300 reais por mês. Pois não. Então, por maioria nos termos do voto dessa relatora, foi dado provimento ao recurso do réu e negado provimento ao recurso do autor. Vem vindo o desembargador Valentino que tange assistência gratuita. Muito obrigado, silêncio. Boa tarde. Eu peço licença. Boa tarde, doutor. Obrigada, silêncio. Boa tarde. Boa tarde. Próximo processo é o de número de ordem 40. Número de ordem 40 de relatoria da desembargadora Elisabeth. É um recurso ordinário. Recorrentes, Anderson dos Santos Soares e Uniquima Comércio e Distribuição de Produtos Químicos. Sustentor oralmente, doutor Wagner Alberto. Boa tarde, silêncio. Pois não. Doutor Elisabeth, a sua proposta. Pois não. A proposta seria em conhecer dos recursos ordinários das partes, rejeitar as preliminares arguídas pela reclamada e no mérito dar parcial provimento ao apelo da reclamada para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.500 e negar provimento ao apelo do reclamante mantendo-se no mais a sentença. Pois não. Preciso sustentar o advogado? Sim, doutor. Sua palavra. Obrigado. Bem, primeiro nós temos uma primeira de embarque de decoração que o Luiz de primeiro grau entendeu ser protelatórico e aplicou uma multa e nós entendemos que ela deve ser afastada justamente também reformada a sentença por um pedido que foi deferido ou decidido na própria sentença ao qual não foi matéria do pedido da inicial. que a inicial pede e reclama é uma estabelecimento um pagamento de indenização por estabilidade de 12 salários e a sentença condena a empresa a pagar de acordo com a lei previdenciária ou seja uma indenização vitalícia até 72 anos por um por uma doença profissional. Então nesse tocante no item 3 da inicial o pedido é de 22.866.52 referente aos 12 salários que ele tinha direito. Então disso a gente pede que haja divergência ou haja reconsideração por nós entendermos que não foi matéria do processo e apresentou defesa nesse sentido e sim apresentamos defesa como pagamento de indenização de estabilidade e não de acordo com as leis previdenciárias que seria uma pensão vitalícia. Então nós entendemos que o julgamento é outro pedido e a gente pede que seja então reconsiderado o voto nesse sentido por ser medida realmente por afilática de saneamento. Então no moral também nós entendemos que devem ser afastados até pela própria inicial. O reclamante foi admitido dia 1º de abril de 2015 e dispensado dia 9 de março de 2020 sempre numa mesma função que é o auxiliar de produção e esteve aos cuidados do INSS de 19 de 10 de 2017 a 10 de janeiro de 2018 já com os problemas lombar e em 28 do 4 de 2019 a outubro de 2019 ele esteve lá recebendo os auxílios previdenciários pelo mesmo motivo. E o laudo do INSS é claro que ele não tem mais nada que ele foi curado e foi por duas perícias. Diante disso nós entendemos que o recurso da reclamada merece ser provido e ou haja votos divergentes nesse sentido conhecendo efetivamente o nosso recurso. Obrigado pela oportunidade de falar e sustentar as nossas razões. Doutor Paulo Kim como vota? Eu acompanho. Doutor Fernando? Também acompanho. Então, na unanimidade nos termos do voto da relatora foram rejeitadas as preliminares arguídas dado parcial provimento ao apelo da reclamada e negado provimento ao apelo do reclamante. Eu agradeço a oportunidade e peço licença para ser retirada da sala. Obrigado, doutor. Próximo processo é o de número de ordem 4. Número de ordem 4 de relatoria da desembargadora Tânia. Trata-se de um agravo de petição agravante Construções e Comércio Camargo Correia S.A. e agravado Marcelo Barbieri sustentação oral dupla pela doutora Flávia Lepic e pela doutora Bruna Lira Fernandes. Pois não. A minha proposta é de negar provimento ao recurso. Pretende sustentar doutores? Sim, excelência. Qual a palavra? Excelência, boa tarde. Cumprimento a todos os nobres julgadores, servidores e demais colegas presentes na sessão. Venho à tribuna a pedir o provimento do agravo de petição interposto visando a retificação dos cálculos homologados na presente execução provisória tendo em vista que a PRV devida pelo ano de 2016 foi calculada com base no mês de abril do mesmo ano sendo que somente deveria ter sido feito após a completude daquele ano de 2016 portanto em dezembro e consequentemente que seja considerado um índice de correção referente ao do mês de apuração considerando o caráter provisório da presente execução não há não há que se falar em preclusão do direito terminou doutora foi breve a outra advogada pretende sustentar não excelência estou satisfeita então eu vou colher os votos como vota doutor jorge senhora presidente estou acompanhando doutor valentine acompanhe senhora presidente então unanimidade no termos do voto dessa relatora foi negado provimento ao recurso obrigada excelência obrigada uma ótima tarde a todos boa tarde próximo processo é o de número de ordem seis número de ordem seis de relatoria do desembargador valentine é um recurso ordinário recorrente rafael lima alves e recorridas gip projetos e sistemas s.a. e caixa econômica federal sustenta oralmente a doutora amanda bambam doutor valentine sua proposta boa tarde pois não senhora presidente conheço do recurso e do mérito nego de provimento pretendo sustentar doutora não excelência não então como vota doutora elizabeth eu acompanho senhora presidente doutor paulo que acompanho então unanimidade nos termos do voto do relator foi negado o provimento ao recurso muito obrigada um ótimo serviço a todos peço licença para me retirar pois não boa tarde boa tarde próximo processo é o de número de ordem nove número de ordem nove também de relatoria do desembargador valentine é um recurso ordinário recorrentes chilane s.a. e ana carolina costa zacaron sustentoralmente a doutora maria cecília dos santos pois não doutor valentino a sua proposta pois não eu conheço do recurso do provimento para homologar integralmente o ajuste extrajudicial entabulado nos termos da fundamentação advogado pretende sustentar se não houver divergência silêncio eu declino pois não então votam nesse processo doutora elizabeth acompanham doutor paulo quim acompanham então a unanimidade nos termos o voto do relator foi dado provimento para homologar integralmente o acordo obrigado excelências boa tarde boa tarde próximo o processo é o de número de ordem treze também de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrente Alex da Silva e recorrida geográfica editora limitada sustentoralmente o doutor Matheus Xavier doutor Valentini a sua proposta pois não eu conheço do recurso e dou provimento parcial para acrescer a condenação pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial a partir de 19 de maio 2016 de reflexo edificando-se a CTPS cabendo a Secretaria da Vara o fazer na hipótese de não cumprimento da obrigação uma hora extra por dia de trabalho intervalo entre a jornada a partir de 25 de 11 de 2015 até a rescisão contratual com observância dos adicionais e reflexos nos parâmetros já fixados na origem dispensar o ribramanche do pagamento de honorários periciais perícia médica e ambiental e deverão ser suportados pelos cofres públicos é como voto senhora presidente o advogado pretende sustentar brevemente senhora presidente pois é com a palavra primeiramente uma boa tarde a todos eu gostaria aqui de suscitar da tribuna dois pontos especificamente com relação a responsabilidade civil pois bem em primeiro grau foram feitos dois pedidos primeiro de responsabilidade civil para a doença ocupacional propriamente dita e um segundo com relação a um acidente de trajeto sofrido pelo reclamante recorrente com relação ao acidente embora de fato ele tenha sofrido um acidente tíner de trajeto eu gostaria de reiterar aqui na tribuna que esse acidente ele só ocorreu porque o reclamante ele vinha de sucessivas jornadas superiores a 12 horas por dia pois bem além disso no dia em que o reclamante sofreu esse acidente ele sofreu um acidente uma hora após sair do trabalho ele ingressou para trabalhar na reclamada pouco após às 5 da manhã saiu às 5 da tarde uma hora depois ele sofreu esse acidente de trajeto nos dois dias anteriores da mesma forma ele trabalhou mais do que 12 horas por dia então consequentemente quando ele já estava no terceiro dia seguido prestando hora extra habitual na média 4 horas extras diárias como consta dos cartões de pontos que a própria recorrida juntou ainda que o trabalho não tenha sido causador direto desse acidente de trajeto é fato que a extrapolação habitual da jornada nos dias anteriores e no dia do próprio acidente isso aliado ao fato de que o relator adiantou na proposta de voto o reclamante ele não tinha uma hora de intervalo entre a jornada isso inegavelmente ele contribuiu para que o reclamante tivesse um estado de desatenção estivesse cansado e de alguma forma ainda que isso não tenha causado diretamente o acidente isso pode ter contribuído para que ele tenha ocorrido então assim me parece que essa questão merece uma melhor análise ao menos com relação com causa se de fato ele ter trabalhado em mais de quatro horas além da jornada ordinária por sucessivos dias isso pode ter contribuído para ele sofrer o acidente ao nosso ver sim então eu gostaria só de reiterar essa questão só de citar uma melhor análise da turma com relação a esse ponto do acidente de tragédia partindo para o segundo ponto e o meu último aqui na sustentação no mesmo sentido com relação a doença ocupada cujo pedido foi julgado em procedente em primeiro grau embora ao responder os quesitos a perita em primeiro grau ela tenha confirmado especificamente ao responder o quesito de número três do recorrente que ele sofre de perda auditiva e que foi constatado um nível de 87 decibéis no ambiente de trabalho ela entendeu que não havia redução da capacidade de trabalho em razão disso o juiz de primeiro grau com base na conclusão pericial ele julgou improcedente o pedido de responsabilidade civil pela doença ocupacional me parece aqui também que ainda que a perda auditiva de fato ela não implique necessariamente na redução da capacidade de trabalho é certo que a responsabilidade civil ao menos com relação a análise do dano moral ela deve ser levada em consideração então em razão disso eu gostaria de reiterar apenas esses pontos aqui da tribuna agradeço o tempo de voz excelência uma boa tarde a todos pois não como vota doutora elizabeth eu acompanho como vota doutor paulo quim acompanho então a unanimidade nos termos do voto do relator foi dado parcial provimento ao recurso muito obrigado senhora presidente uma boa tarde boa sessão boa tarde próximo processo é o de número de ordem 15 número de ordem 15 também de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrentes Guilherme Lacerda de Moraes e Cantinho Orrana Açaí comércio de alimentos sustentoralmente doutor Bruno Pucci pois não doutor Valentini sua proposta pois não eu conheço dos recursos do parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada para condenar o autor no pagamento de honorários advocatíssimos benciais em prol dos patronos da camada arbitrados no percentual de 5% sobre a somatória dos pedidos julgados totalmente improcedentes cuja exigibilidade ficará suspensa do provimento parcial também pelo autor a fim de que primeiramente sua CTPS seja depositada em secretaria da vara com a intimação da reclamada para lá comparecer e proceder as anotações que se fizeram necessárias no prazo de 5 dias sobre a perda de aplicação de multa diária conforme os parâmetros já fixados pela R-sentença pois não pretende sustentar sim pela reclamada excelência pois não com a palavra excelência pela reclamada nós gostaríamos de apontar a nulidade da citação que se deu através de carta simples e essa turma já vem fixando o entendimento de que a citação por carta simples viola o artigo 841 parágrafo 1º da CLT que exige que a citação se dê por registro postal com franquia ou seja carta registrada que possibilite o rastreamento do objeto da citação nesse caso a reclamada informa que recebeu a citação numa sexta-feira dia 12 de agosto de 2022 e a audiência estava prevista para o dia 17 quarta-feira portanto somente três dias após o recebimento da carta contudo trata-se de carta simples tá eu gostaria de chamar então a atenção inclusive do desembargador relator que na última sessão do dia 22 do 3 de 2023 quando era a relatora doutora Cíntia Taffari e revisor então doutor Valentino naquele naquele processo ele acompanhou o entendimento justamente nesse sentido de que a citação por carta simples sem rastreio impossibilita a verificação do recebimento da citação tá por parte da reclamada gerando nulidade processual então pediria que fosse analisada essa questão pelo relator talvez chamando o processo com vistas para analisar inclusive o posicionamento adotado na última sessão do dia 22 de março desse ano tratando de questão idêntica que se discute nesses autos com relação à nulidade processual da citação por carta simples tá essa turma também nessa ocasião do julgamento do processo 1324 dígito 83 2020 proveniente da 68ª vara do trabalho de São Paulo houve citação também de uma jurisprudência da própria 12ª turma relatoria da doutora Sônia Maria de Oliveira onde se diz inclusive citada nesse voto da doutora Cíntia Taffer onde se diz que a citação por carta simples sem rastreio gera impossibilidade de verificação do seu recebimento portanto nulidade não sendo possível confirmar a entrega da citação que foi expedida em desacordo com o disposto do artigo 841 parágrafo primeiro da Série T a mesma deve ser considerada inexistente e todos os atos praticados desde a sua expedição declarados nulos então as nossas razões com relação ao pedido de nulidade que sequer seja apreciado com mais cautela porque a citação talvez seja o ato mais importante no processo que é onde realmente estabelece a existência de lide entre as partes é nesse sentido excelência de que não foi observado o rigor do artigo 841 parágrafo primeiro da Série T e não foi observado o quinquídio legal previsto no 841 que estabelece que a citação deve entre a data da citação e a realização da audiência deve ser observado o prazo mínimo de cinco dias o que não foi observado nesse caso conforme inclusive documentalmente foi demonstrado através do sistema e-cartas o print do sistema e-cartas que não informa a data da entrega da carta simples de citação eram essas nossas razões eu estou lá e se mantém a proposta mantém mas preciso fazer um esclarecimento senhora presidente pelo que se falou aqui o que se surge é quanto a forma a forma não é o ato essencial e quanto a data há a súmula 16 que prevê a presunção de entrega em 48 horas então não é bem assim como foi dito pelo ilustre advogado eu mantenho meu voto pois não doutor Elizabeth acompanho doutor Paulo Kim acompanho então a unanimidade no samos do voto do relator foi dado parcial provimento ao recurso ou interposto pela reclamada e parcial provimento ao apelo do autor também próximo processo obrigado peço licença para me retirar pois não boa tarde próximo processo é o de número de ordem 16 também de relatoria do desembargador Valentini número de ordem 16 é um recurso ordinário recorrentes Henrique Neves de Oliveira recorrente e recorrido Banco Bradesco sustento oralmente a doutora Érica Augusto senhora presidente a doutora Érica acaba de me mandar uma mensagem dizendo que está em outra turma posso passar para o próximo sim muito obrigado então o próximo processo é o de número de ordem 19 número de ordem 19 também de relatoria do desembargador Valentini trata-se de um agravo de instrumento em recurso ordinário agravante Vanderlei Lopes de Carvalho e agravado claro SA sustentoralmente o doutor Sérgio Schwarzman pois não doutor Valentini a sua proposta o primeiro há um agravo de instrumento aqui senhora presidente em que eu estou dando provimento para conhecer do recurso ordinário já posso botar pode continuar então e quanto aos recursos ordinário eu dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir sua condenação nas horas extras relativas aos feriados bem como afastar a multa aplicada a título de embargos declaratórios protelatórios e dou parcial provimento ao apelo do autor a fim de excluir sua condenação na penalidade de imposta de embargos declaração proclastinatórios tudo os termos da fundamentação pois não pretendo sustentar doutor sim senhora presidente de maneira bastante breve para não tomar muito tempo de vossas excelências pois não doutor serve agradeço boa tarde a todos a questão aqui diz respeito basicamente o que eu gostaria de destacar da tribuna é a questão da equiparação salarial na medida em que a testemunha comprova a identidade de funções entre o reclamante e o paradigma César de modo que não tendo ficado provada qualquer diferença de serviço e tampouco a diferença de tempo de serviço na função superior a dois anos deveria ser deferida a equiparação salarial e evidentemente com os reflexos no variável com o reflexo na participação nos lucros e também evidentemente nas horas extras inclusive as já deferidas então nesse sentido entende o reclamante que deveria ser provido seu recurso e no mais os termos até dos próprios termos do recurso para não tomar demais o tempo de vossas excelências à medida em que são questões mais ligadas aos documentos anexados aos autos pois não muito obrigada doutor doutora Maria Elizabeth como vota acompanho doutor Paulo Kim acompanho então unanimidade nós temos o voto relator foi dado provimento ao agravo de instrumento e com relação foi dado parcial provimento ao apelo do reclamante tudo a unanimidade apenas excelência para que a proclamação fique mais completa me desculpe se o senhor entender impertinente mas também é uma questão do voto do recurso da reclamada sim foi dado parcial provimento a ambos os recursos ah perfeito desculpe eu que então entendi mal peço desculpas por intervir na palavra de vossa excelência pois não uma boa tarde a todos eu peço licença para me retirar boa sequência de trabalho boa tarde próximo processo é o de número de ordem 21 número 21 de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrente Luiz Gonzaga Moreira e recorrida Sabesp sustenta oralmente a doutora Andrislene Coelho doutor Valentini a sua proposta pois não conheço do recurso e nego o provimento pois não doutora Elizabeth pretende sustentar sim pretendo uma palavra primeiramente eu queria dar boa tarde a todos em nome da doutora presidente dessa sessão excelências nós que atuamos no direito por vocação e por paixão a gente se sente extremamente mal em casos de injustiças e esse caso é um caso gritante de injustiça tá primeiramente não se esquece aqui que o juiz ele tem o princípio aí do livre convencimento né mas nesse caso aqui as provas elas foram muito mal valoradas e eu preciso chamar a atenção de vossas excelências para isso tá primeiramente foi considerado o plano de carreira que na verdade é inexistente tá e os próprios documentos juntados pela reclamada comprovam a inexistência desse plano de carreira existe na verdade um plano de cargos e salários que se quer prever alternância de promoção como demanda aí o parágrafo segundo e terceiro do artigo 461 da CLT como que se pode considerar um plano de carreira que não prevê alternância de promoção um plano de carreira que possui apenas critérios de avaliação por competência e inclusive avaliação que é feita totalmente de forma subjetiva o que foi também comprovado no processo então com todo respeito ao entendimento do juízo de primeiro grau o plano de carreira o suposto plano de carreira apresentado na verdade não se trata de um plano de carreira se trata de avaliações totalmente subjetivas critérios de avaliação totalmente subjetivos inclusive um documento juntado pela própria reclamada confirma isso no ano de 2016 o reclamante e o paradigma tiveram absolutamente a mesma nota 4.8 e o paradigma conseguiu aumento e o reclamante não então eu acredito que isso por si só demonstra que não havia alternância de promoção que havia apenas critérios subjetivos em relação a prova testemunhal mais uma vez com todo o respeito à decisão de primeiro grau ficou muito nítido que a testemunha da reclamada tinha única exclusiva intenção de beneficiá-la e houve uma adoção 100% do testemunho da testemunha da reclamada a despeito do testemunho da testemunha do reclamante a testemunha da reclamada essa 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 intenção de beneficiar a reclamada ficou tão nítida que a testemunha da reclamada confirma que eles faziam atividades iguais porém algumas atividades não eram iguais e ela cita exatamente da mesma forma o exemplo que a reclamada deu na contestação dela a reclamada na contestação dela ela fala que um exemplo o oficial de manutenção ele ele é o responsável pela por fazer o muro e o auxiliar ele ajuda com o preparo e a testemunha da reclamada falou deu exatamente esse exemplo ou seja é como se ela tivesse copiado o exemplo da contestação e colado um depoimento dela isso pra mim fica muito nítido a intenção de que ela foi totalmente instruída a dizer exatamente que estava na contestação exatamente naquele exemplo só que mais tarde ela se contradiz e fala que eles faziam algumas atividades e excelência a testemunha da reclamada ela não trabalhava diretamente com com o reclamante paradigma ela no depoimento dela ela fala que ela trabalha em uma sala de porta aberta enquanto as atividades do reclamante paradigma são atividades externas ou seja a testemunha da reclamada não estava ali no dia a dia pra dizer que o reclamante só ajudava a construir o muro e não também construía o muro e a testemunha do reclamante ela trabalhava diretamente com os dois na mesma equipe e ela foi bem enfática em dizer que na equipe deles o oficial de manutenção e o agente de manutenção faziam as mesmas atividades então assim o que vale mais aquela testemunha que ficava na sala dela de porta aberta ou aquela testemunha que estava ali no dia a dia com o reclamante com o paradigma então excelência mais uma vez com todo o respeito eu acredito que nesse caso as provas não foram valoradas da forma correta e não foi feita devido à justiça então por essa razão eu peço a vocês que seja reconsiderado o voto e que a sentença seja reformada como medida de justiça para o presidente o microfone está desligando doutor Valentini mantém a proposta mantém o plano de cargos não foi o objeto que negou a equiparação o que negou foi a prova oral que não demonstrou identidade de função prova que cabia ao reclamante é por isso que montei a decisão pois não doutora Elizabeth acompanha doutor Paulo Kim acompanha então unanimidade nos termos do voto do relator foi negado o provimento ao recurso tá ok excelência muito obrigada agradeço a atenção de todos e peço licença para retirar eu era presidente com o julgamento desse processo informo que atingimos um quinto da pauta de hoje pois não o próximo processo é o de número de ordem 70 número de ordem 70 de relatoria da desembargadora Elizabeth é um processo adiado é um recurso ordinário recorrente Roger Batista Oliveira e recorrido conecta empreendimentos limitada esse processo foi adiado da sessão do dia 21 de março pela desembargadora relatora para reexame na oportunidade houve sustentação oral pela doutora Thalita Soares que está presente pois não doutora Elizabeth pois não doutora Thalita eu revi o processo e fiz algumas alterações então agora minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso interposto pelo reclamante no mérito dar-lhe parcial provimento para fixar labor em sábados alternados das 7 às 17 e diante da ausência de comprovante de quitação dessas horas condenar a reclamada desculpe ao pagamento das horas extras consideradas aquelas excedentes a oitava diária e quadragésima quarta semanal com adicional legal e acrescidas dos reflexos em DSRs décimo terceiro férias com um terço e fundo de garantia e ainda para o cálculo das horas extras deverão ser observadas a evolução e a globalidade salarial e no mais resta inalterada a sentença essa é a minha proposta como vota doutor Paulo Kim acompanho como vota doutor Fernando senhor acompanho então unanimidade nós temos o voto da relatora foi dado o provimento parcial ao recurso obrigada a todos uma excelente sessão e boa tarde obrigada próximo processo é o de número de ordem 1 número de ordem 1 de relatoria da desembargadora Tânia trata-se de um recurso ordinário recorrente recorrentes Kivit terceira ação de processos e Adriano Matos Rezende sustentação oral dupla pela doutora Bruna Raiman e pela doutora Natália de Azevedo doutora Natália de Azevedo está presente não senhora presidente apenas a doutora Bruna pois não a minha proposta é de rejeitar a preliminar guida em contra razões da ré negar provimento ao seu recurso e ao recurso adesivo do reclamante dar provimento parcial para majorar a indenização por deus morais rearbitrar dando-a em 20 mil reais é como voto pretende sustentar a doutora não excelente obrigada pois não como vota doutor Jorge acompanha senhora presidente como vota o doutor Valentini acompanho com ressalva de entendimento pessoal quanto a temática da limitação da condenação aos valores indicados inicial mas acompanha pois não então unanimidade nós temos o voto desta relatora rejeitada a preliminar a guia contra razões negado provimento ao recurso do reclamado e ao recurso adesivo do reclamante dar provimento parcial tudo a unanimidade obrigada excelência boa sessão a todos o próximo processo é o de número de ordem 16 número de ordem 16 de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrente Henrique Neves de Oliveira e recorrido Bradesco S.A. sustentoralmente a doutora Érica Augusto boa tarde a todos doutor Valentini é sua proposta pois não conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento pretendo sustentar pretendo sim excelência palavra a sentença de origem deve ser reformada por essa colenda turma preliminarmente porque houve na presente reclamatória cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas e indeferimento da contradita da testemunha da reclamada excelência algumas perguntas que foram indeferidas tinham o intuito de provar as reais condições de trabalho do reclamante durante o contrato antes mesmo do início da inquirição das partes e testemunhas foi aplicada a pena de confissão ao réu pela não juntada dos cartões de ponto entretanto quanto da colheita dos depoimentos a própria magistrada passou a questionar as testemunhas acerca dos horários deixando de aplicar o entendimento da súmula 338 do colendo TST e ignorando também a confissão já aplicada nesse momento em silêncio o que a gente nota é que a maneira como a pergunta foi feita a parte testemunhas foi totalmente capciosa e nítida armadilha ou seja a magistrada perguntou apenas a jornada contratual e foram essas as respostas dadas pelas testemunhas todas as testemunhas responderam apenas a jornada contratual inclusive a testemunha do reclamante afirmou a possibilidade de duas jornadas porque respondeu apenas com base na jornada contratual nesse ponto foi questionada sobre o elastecimento da jornada e essas foram as perguntas indeferidas pelo juízo de origem perguntas com base na jornada cumprida pelo reclamante nesse sentido houve nítido cerceamento de defesa com relação ao depoimento da testemunha ouvida em juízo a testemunha ouvida em juízo a convite da reclamada é a própria agente causadora da moléstia psiquiátrica do reclamante a testemunha era superior à hierárquica do reclamante ou seja aquela que fazia as cobranças de metas de forma abusiva de forma inadequada aumentando as metas sempre que elas eram atingidas e esse é o depoimento das testemunhas as testemunhas confirmam a testemunha do autor entre aspas a cobrança do banco não era adequada considerava abusiva que diariamente faziam cobranças distintas de manhã no meio da tarde e no final do expediente que nas sermiões a cobrança era coletiva mas não da meta individual que a cobrança da meta individual era privada que comunicavam a gerente ou atendimento que quando comunicavam a gerência ao atingimento da meta havia um aumento além da tortura de ficar recebendo cobranças reiteradas ao longo do dia é certo que a testemunha suspeita ainda realizava cobranças individuais tanto que no depoimento pessoal do reclamante ele consignou que as cobranças de metas eram abusivas excessivas bem fortes ao ponto de dizer que no final do dia isso aqui não paga o seu salário você vai ter que sair do banco e essa foi a testemunha que prestou depoimento a convite do reclamado a testemunha que fazia essas cobranças a testemunha que ocasionou a doença do reclamante doença que inclusive o laudo pericial comprova a incapacidade permanente parcial e permanente e a concausa nesse ponto excelência é certo que o depoimento dessa testemunha no mínimo é emprestável como meio de prova havendo o início do cerceamento de defesa e é isso que espera o reclamante que a sentença seja reformada nesse sentido com relação às horas extras o reclamado alega que o reclamante exercia cargo de confiança enquadrado na exceção prevista no artigo 224 parágrafo segundo da CLT pois entre aspas a testemunha ouvido a roubo do autor aduziu que nem tudo que podia fazer no sistema como gerente poderia o escriturário fazer reporta-se que por exemplo empréstimos o escriturário não poderia lançar a testemunha ouvido a roubo da ré confirma que em relação ao cargo do escriturário o autor tinha mais responsabilidades esses são os termos da sentença pois bem esses são os únicos fundamentos da sentença para manter o enquadramento do reclamante no cargo de confiança ao contrário do quanto entendido pelo juízo de piso o fato do reclamante poder lançar no sistema palavras da testemunha um empréstimo não significa que ele tenha cargo de confiança por outro lado o fato do reclamante ter mais responsabilidade que um escriturário nem de longe significa que ele possua poderes de direção gerência fiscalização chefia ou equivalente como preconiza a exceção legal observe-se que em defesa o reclamado apresentou um extenso rol de atribuições e poderes mas em instrução não provou nenhuma das atribuições a comprovar que o reclamante exercia cargo de confiança muito pelo contrário a única testemunha ouvida a respeito a convite do reclamado aquela testemunha suspeita senhora Valéria afirmou que se o sistema não libera um empréstimo nem o comitê pode fazê-lo que o contrato do banco é padrão não sendo alterado pelo autor que depende do sistema o aumento do limite do cartão de crédito ou de cheque especial o reclamante tem apenas a competência para fazer o lançamento dos dados no sistema e essa competência os escriturários não tem porque não faz parte das suas atribuições da mesma forma o reclamante também não possui acesso ao sistema de pagamentos e descontos de cheque porque isso também não faz parte das atribuições de um gerente de relacionamento a própria testemunha do reclamado deixou claro que o reclamante não tinha alçada ou seja não tinha nenhum poder de decisão quanto aos empréstimos concedidos pelo reclamado e que ele tinha a competência de lançar no sistema logo a função do reclamante era auxiliar os clientes do reclamado e portanto lançar no sistema alimentar com a solicitação do cliente assim como também o próprio cliente do banco pode fazer isso em balcões de autoatendimento aplicativos de celular esse é o cenário das provas produzidas nos autos excelências assim não tem como conferir que o reclamante tinha um status de cargo de confiança pois não possuía nenhum tipo de autonomia e não há nenhum tipo de comprovação nos autos nesse sentido motivo pelo qual recorre o reclamante aguardando a reforma da sentença nesse sentido era isso como vota doutora elizabeth acompanho como vota doutor paulo quim acompanho então unanimidade nos termos do voto relator negado provimento ao recurso obrigado silêncio peço licença para sair da sessão até mais pois não boa tarde boa tarde próximo processo é o de número de ordem 40 e 3 número de ordem 43 de relatoria da desembargadora elizabeth é um recurso ordinário recorrentes suzi pacheco da silva e hipera s.a. sustentoralmente doutor heitor vila doutor elizabeth em conhecer dos recursos das partes no mérito dar provimento ao apelo da reclamada para excluir a condenação a indenização por danos materiais e morais e dar parcial provimento ao apelo da reclamante para conseguir para conceder os benefícios da justiça gratuita e determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios então estou julgando ação improcedente pois não o advogado pretende sustentar se houver ao menos mais uma convergência excelência eu declino pois não como vota doutor deixa eu ver doutor Paulo acompanho doutor Fernando doutor Fernando desculpa acompanho pois não então unanimidade nos termos do voto da relatora foi dado provimento ao apelo da reclamada e parcial provimento ao apelo do reclamante restando improcedente a ação muito obrigado excelências uma excelente sessão a todas e todas um abraço tchau tchau pois não boa tarde próximo processo é o de número de ordem 17 número de ordem 17 de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrente José Francisco dos Santos Filho e recorridas Flexomarine S.A. e outras sustentoralmente a doutora Renata Aparecida Machado pois não doutor Valentini sua proposta pois não conheço do recurso e no mérito nego de provimento pretende sustentar doutora a advogada saiu após o apregoamento do processo senhora presidente bom então podemos julgá-lo né doutor Elizabeth acompanho doutor Paulo Quim acompanho então unanimidade nós temos o voto da relatora foi negado o provimento ao recurso próximo processo é o de número de ordem 18 também de relatoria do desembargador Valentini número de ordem 18 é um recurso ordinário recorrente Kleber Marques e recorrida Sangoban do Brasil sustentação oral dupla pelo doutoral Adalberto Augusto está presente e pela doutora Gabriela Barbalho Carion doutora Gabriela não consta ninguém com o nome na sala senhora presidente pois não doutor Valentini sua proposta pois não conheço do recurso e do mérito o nego de provimento o advogado pretende sustentar pretendo sim excelência doutora Adalberto pretende sustentar sim sim desvergadora pretendo sim qual palavra primeiramente eu queria tecer algumas informações acerca da não concessão dos benefícios da justiça gratuita para o recorrente e dos desembargadores primeiramente o reclamante teve indeferido os benefícios da justiça gratuita teve que arcar com o pagamento das custas além da condenação das verbas de sucumbência no patamar a meu ver elevado de 8 mil reais no entanto o reclamante ele comprovou a sua real situação financeira com o ingresso dos embargos declaratórios demonstrando que embora ele estivesse empregado naquela oportunidade excelência ele demonstrou a incapacidade de arcar com o pagamento das custas e honorários que ultrapassam o valor de 20 mil reais então o reclamante comprovou juntou a declaração de pobreza do qual não for enfermada pela reclamada e de acordo com a súmula 463 do TST eu peço uma melhor revisão acerca do indeferimento da justiça gratuita em relação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência e também coloco em conjunto a violação do artigo 5º da Constituição Federal excelência eu queria também peço o Vênia para falar sobre o mérito do cargo de confiança também peço uma melhor análise das provas uma vez que as provas trazidas durante a instrução demonstraram que o obreiro ele não tinha de fato uma fiducia especial e tampouco um poder decisório capaz de inseri-lo como longa-manos do empregador em todas as áreas que ele atuou pela empresa as provas foram claras e o mesmo ele não tinha um poder de grande mando poder decisório dentro do departamento que ele atuou nas plantas que o reclamante atuou excelências ele não era autoridade máxima acima dele existiam superiores hierárquicos além de pares no mesmo patamar hierárquico que ele na planta de Guarulhos por exemplo o reclamante se reportava para o gerente de produção Carlos Osório na época que ele se ativava como cargo de coordenador e nessa planta a autoridade máxima do setor de abrasivos era o diretor industrial e abaixo do diretor existia ainda a figura do gerente que era o senhor Carlos Osório conforme prova oral colhida durante a instrução a própria preposta ela deixa claro que nenhuma das plantas que o Kleber atuou ele era autoridade máxima então pouco ele tinha um poder de decisão já que ele atuava mais na parte técnica ali no dia a dia dele nas funções que ele exercia dentro da reclamada já no tocante a contratação demissão de eventuais funcionários a própria preposta e as testemunhas deixaram claro que deveriam passar por fluxo de aprovação não era ele que dava a palavra final para eventual contratação ou demissão de funcionários eu queria até tecer também algumas informações da importância do RH para aprovações referente a essas discussões o RH tinha papel fundamental no tocante à gestão de pessoas os próprios documentos trazidos pela defesa demonstram o papel crucial para aprovação de admissão de aumento salarial sendo que Kleber apenas fazia solicitações longe de dar a palavra final para aprovar eventuais contratações ou demissões da área os documentos trazidos pela defesa as folhas 402 e 403 confirmam que o reclamante não detinha o poder para aprovar ele solicitava mas não era ele que dava a palavra final em relação a isso nem mesmo o fato dele de o reclamante admitir ou dispensar eventuais funcionários da sua equipe sugere aí que ele fosse gestor da área se assim fosse não haveria necessidade existir a figura do gerente da planta da diretoria por isso que eu entendo aqui excelência que deve ser melhor revista essa questão da exceção do 62 não se nega o fato de que o reclamante tinha uma equipe todavia tal condição não faz gestor da área de modo que ele faz uso a observância dos preceitos relativos à jornada de trabalho conforme artigo 58 da CLT as provas vão contrário ao decidido em primeiro grau então ao meu ver eu queria até citar aqui algumas informações passadas pela proposta da empresa quando o depoimento dela data venda abre aspas que as aprovações de aumento salarial tinha que ter aprovação do gestor se ultrapassaram o que estava estabelecendo a política da empresa assim era necessária aprovação que as admissões e demissões deveriam passar por um fluxo por diversos níveis de aprovação outra questão relacionada ao RH o RH está no fluxo porque ele processa precisa estar no fluxo de aprovação vamos falar um pouquinho da parte técnica da função do Kleber excelências o Kleber ele participava de entrevistas tecnicamente para validação do perfil do candidato o Kleber participa apenas da parte técnica em relação a avaliação de eventuais subordinados para aumento salarial ou seja a meu ver aqui está claro que o reclamante excelências ele não tinha um poder decisório ele não tinha poder de aprovar por isso que eu peço aqui que as provas sejam melhor valoradas por essa segrede a turma e peço a reforma da sentença é o que eu tenho para sustentar muito obrigado excelência pois não doutora Elizabeth acompanho doutor Paulo Kim acompanho então unanimidade nós temos o voto do relator foi negado o provimento ao recurso obrigado excelências uma boa tarde peço licença para me retirar um ótimo término de sessão boa tarde próximo processo é o de número de ordem 22 número de ordem 22 também de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrentes Roberto Pepe Contieri Filho e Itaúni Banco SA sustentação oral dupla pela doutora Leila Soares e doutora Mariana Santos pois não doutor Valentini e sua proposta pois não eu conheço do recurso interposto e no mérito do provimento parcial para julgando a ação procedente em parte condenar o reclamado Itaú apagar ao reclamante horas estas excedentes da sexta hora diária e reflexo observada a prescrição quinquenal e honorários advocatícios comerciais no importe de 10% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença e aí estabeleça correção monetária nos termos do Supremo Tribunal Federal e dou o provimento parcial ao apelo do reclamado para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante é como o voto pois não os advogados pretendem sustentar se houver convergência não excelência sim excelência pela reclamada sim pela reclamada então boa palavra excelência boa tarde a todos primeiramente nesse caso o reclamante ele trata-se de um analista de arquitetura sênior o que é essa função dentro do banco ele estrutura produtos ou seja aplicativos andamento em site bank line quanto aos cartões então quem faz essa estruturação era a função do reclamante tanto na confissão do reclamante como a produção oral pela testemunha ficou claro que ele tinha autonomia para a gestão desses projetos o que seriam esses projetos também ficou claro pela confissão dele que ele atuava na parte de cartões então qualquer projeto lançado pela reclamada também poderia ser direcionado pelo reclamante então ficou não houve prova em contrário dizendo a respeito da autonomia do reclamante ele inclusive ele era procurado por outros funcionários por outras pessoas do próprio time para que ele pudesse auxiliar nas análises no acompanhamento de cada projeto então para não que não se confunda com o artigo 622 da CLT que é o cargo de confiança máxima nesse caso restou demonstrado a fidúcia do reclamante tanto pela confissão quanto pelo quanto a produção de prova oral pela autonomia a ele depositado inclusive ele tinha até um termo assinado da CVM o que que é esse termo né esse termo ele serve para a bolsa de valores para que esse funcionário não opere algumas condições na bolsa de valores por quê? Porque ele tem um acesso diferenciado aos aos andamentos aos processos próprios da reclamada que são sigilosos eles não são de controle de publicidade pública então resta demonstrado pelas provas produzidas nos autos tanto a autonomia quanto a fidúcia quanto ao acesso aos dados sigilosos o que a gente entende pelo enquadramento no 2.2 parágrafo segundo da CLT então a minha sustentação seria nesse sentido para que possa ser revista o voto tanto do relator não sei o posicionamento dos demais julgadores para que seja revista quanto a autonomia quanto a fidúcia quanto acesso de dados sigilosos seria isso excelência muito obrigada pois não como vota doutora Elizabeth acompanham como vota doutor Paulo Kim doutor Paulo Kim acompanham então a unanimidade nos termos do voto do relator foi dado provimento parcial a ambos os recursos ok obrigada eu aguardo meu próximo processo para sustentação obrigada excelência vocês tenham uma ótima tarde próximo processo é o de número de ordem 23 número de ordem 23 também de relatoria do desembargador Valentini é um recurso ordinário recorrente Firmenic e companhia limitada e recorrido Nivaldo Marques de Souza sustentoralmente o doutor Renan Fardim doutor Valentini sua proposta conheço do recurso do provimento parcial para determinada observância da limitação dos valores especificados na inicial correspondente a cada título objeto da condenação sem prejuízo da correção monetária pois não pretende sustentar doutor boa tarde excelência sim pretendo sustentar boa palavra então muito obrigado pela palavra boa tarde boa tarde a todos novamente serei bastante breve em uma sustentação oral mas com todo respeito a proposta de voto do nobre relator entende a reclamada que merece reforma a decisão de origem em síntese a decisão de origem condenou a empresa ao pagamento de 30 minutos diários em razão do tempo despendido para a troca de uniforme sendo 15 minutos antes e 15 minutos após o turno de trabalho considerando que seria tempo à disposição só que com todo respeito a decisão de origem em primeiro lugar o tempo de 15 minutos atribuído pelo doutor juízo de origem não se mostra adequado primeiro porque o uniforme do reclamante era composto apenas por uma calça camiseta e bota sendo impossível eu crer que era necessário de 15 minutos para fazer a troca do uniforme então esse já é um primeiro ponto que merece atenção desses nobres jogadores em segundo lugar não havia qualquer obrigatoriedade para a chegada antecipada de qualquer empregado muito menos do reclamante muito menos ainda em razão da necessidade de troca de uniforme tal prática ocorria por vontade própria do interessado que por sua vez chegava antecipadamente na empresa tanto é que o próprio reclamante confessou em depoimento pessoal que chegava mais cedo na empresa para almoçar sendo que sequer havia obrigatoriedade para tanto já que ele trabalhava no período da tarde ele chegava mais cedo para almoçar que por sua vez ele almoçava em 10 minutos mesmo sendo obrigatório e ao mesmo tempo não parece incrível ele ter gastar 10 minutos para almoçar e 15 minutos para trocar de uniforme de apenas três peças considerando uma calça uma camiseta e uma bota e de modo a demonstrar de maneira inequívoca a inexistência da obrigatoriedade de chegar de forma antecipada na empresa a testemunha senhor Rodrigo Marques Leonel esclareceu que era possível chegar faltando cinco minutos para o início do labor então isso coloca uma pá de cal na questão demonstrando que não havia necessidade de esperar 15 minutos para fazer a troca de uniforme sendo que ele poderia chegar cinco minutos antes fazer a troca de uniforme e ingressar no turno o que restou pela prova oral é que a chegada antecipada dos empregados inclusive do reclamante na empresa se dava em razão de comodidade da vontade do próprio reclamante em ingressar antecipadamente no seu local de trabalho tanto é que ele falou que fazia o almoço que efetivamente que ele conseguia almoçar em 10 minutos não sendo crível que efetivamente ele gastava 15 minutos para trocar mais tempo para trocar de uniforme do que simplesmente almoçar sendo que ele tinha tempo para almoçar enfim essas eram as razões e as razões para a reforma da decisão de origem que coordenou a empresa ao pagamento de horas e das excelências muito obrigado pela atenção pois não como vota a doutora Elizabeth acompanho doutor Paulo Kim acompanho a unanimidade então dos termos do voto relator foi dado parcial provimento ao apelo obrigado excelência uma boa tarde desejo uma boa continuidade de pauta a todos próximo processo é o de número de ordem 25 número de ordem 25 também de relatoria quer dizer de relatoria perdão do desembargador Paulo número de ordem 25 é um recurso ordinário recorrente Sônia Maria Arlindo e recorrido Chic S Center Modas Limitada sustentualmente o doutor Leo Max da Silva pois não doutor Paulo Kim por favor a sua proposta proposta é negar provimento ao recurso do espólio reclamante pois não pretende sustentar doutor sim excelência brevemente pois não com a palavra obrigado inicialmente boa tarde a todos bom excelência vamos falar bem breve aqui entende a parte recorrente que caberia a a empresa hora recorrida é que que juntasse aos autos todos os documentos comprobatórios para fins de comprovar a parte reclamante comprovar o direito ao recebimento do símbolo de vida do falecido que era funcionário da empresa tendo em vista que a empresa não trouxe aos autos os referidos de documentos para fins de fazer essa comprovação acabou o juízo de primeiro grau interferindo o pedido do espólio do falecido em razão dessa não apresentação de documentos é que purna a parte recorrente pela reforma do judado de primeiro grau obrigado pois não como voto o doutor Fernando estou acompanhando eu também como terceira votante acompanho então a unanimidade nos termos do voto relator foi negado o provimento ao recurso obrigado excelência bom sessão bom sessão a todos boa tarde próximo processo de número de ordem vinte e oito também de relatoria do desembargador paulo perdão é um recurso ordinário recorrentes bruno leandro bustos e globo comunicação e participações s.a. sustentação oral dupla pelo doutor leandro mazoca e pelo doutor wilson da silva doutor wilson está presente doutor leandro mazoca está presente não senhora presidente pois não com a palavra doutor paulo quim a proposta senhora presidente é conhecer de ambos recursos e no mérito da parcial provimento para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento sonorário advocatícios e também para afastar a multa dos embargos protelatórios pois não pretende sustentar doutor sim excelência por favor boa tarde pretende doutor sim excelência está me ouvindo uma palavra então obrigado boa tarde vossa excelência boa tarde a todos os presentes serei breve também em razão da pauta que é extensa de vossa excelência excelência eu gostaria de aqui apenas destacar alguns pontos que tem o recurso ordinário da reclamada com relação ao acúmulo de função que foi deferido onde foi destacada excelência que as duas funções as quais além daquela a qual foi contratado o reclamante sequer existem na reclamada ela sequer existe um funcionário que exerça as atividades com aquela nomenclatura ou um cargo de planos de salários na empresa com aquela nomenclatura então partindo dessa premissa excelência o pedido de vistas que nós gostaríamos que houvesse sobre essa decisão é no sentido que a prova oral produzida foi de que as atividades exercidas tarefas exercidas no dia a dia pelo reclamante estavam inerentes à função a qual ele foi contratado que era um técnico de manutenção então quando ele diz que ele tinha que fazer atividades alheias acumuladas desviadas daquela a qual ele foi contratada ficou comprovado nos autos excelência que ele não fazia isso inclusive o próprio juiz de piso sintetizou e diz em determinado momento ele entende que não havia o desenvolvimento de atividade dupla ou acumulada tanto que o pedido de novo contrato foi indeferido porém ele entendeu que num outro período e aí o período que foi delineado na sentença é de junho de 2015 a julho de 2017 ele entendeu então que o reclamante exerceu essa atividade acumulada e por que razão com base na de que trata do radialista por ser uma empresa de telecomunicações que a TV boa excelências eu peço com toda gentileza e toda humildade aqui a devida atenção nesse aspecto porque o requisito legal não está amparado por tal regimento legal haja vista que na lei do radialista não tem a previsão das funções a qual o juiz entendeu que estavam sendo acumuladas era nesse sentido excelência que eu gostaria de pedir atenção aqui na tribuna agradeço pela palavra e desde já agradeço também e desejo uma boa pauta para todos pois não como voto doutor Fernando acompanho eu também como terceira votante acompanho então unanimidade nos termos do voto do relator foi dado provimento parcial a ambos os recursos obrigado boa tarde peço licença pois não boa tarde próximo processo é o de número de ordem 29 também de relatoria do desembargador paulo número de ordem 29 é um recurso ordinário recorrentes ibm brasil indústria máquinas e serviços limitada e evani nunes de paula sustentoralmente o doutor wilton assis de carvalho pois não doutor paulo quim qual a sua proposta a proposta é rejeitar preliminar de competência material da justiça do trabalho e no mérito negar provimento a ambos os recursos pois não doutor com a palavra obrigado boa tarde a todos eu gostaria de falar sobre a questão das horas extras porque nesse caso o que se verifica é que a carteira de trabalho da reclamante não conta com qualquer anotação sobre as excludentes do artigo 62 da CLT e portanto a reclamada deveria produzir prova das alegações de defesa e o que se verifica no processo é que não existia cargo de confiança até porque em depoimento pessoal o preposto da reclamada declarou que na verdade o cargo de gerente de vendas na verdade era se tratava de um mero vendedor então a reclamante não exercia cargo de confiança e com relação ao trabalho externo as provas produzidas no processo também dão leva ao entendimento de que apesar de parcialmente externo o trabalho da reclamante ele era preponderantemente interno e nesse sentido a reclamada tinha plenas condições de controlar jornadas de trabalho da reclamante tanto isso é verdade que a própria testemunha da reclamada mencionou que encontrava a testemunha da reclamada era vendedor como a reclamante e mencionou que encontrava com a reclamante na sede da empresa em uma média de três vezes né então inclusive informou quais eram os horários em média que eles trabalhavam confirmou que nos períodos de fechamento havia necessidade de extensão das jornadas de trabalho né dos vendedores então não havia essa impossibilidade de controlar as jornadas de trabalho da reclamante o douto juízo de primeira instância ele também é fundamentou a sua decisão com base na cláusula constante nos acordos coletivos aplicáveis ao caso vertente no sentido que alguns trabalhadores estavam excepcionados do controle de jornada só que a própria cláusula convencional ela ela é expressa no sentido de que deve-se respeitar a legislação trabalhista vigente ou seja a cláusula convencional em questão ela não exclui ela não exclui do direito de receber horas extras de ter suas jornadas de trabalho controladas se não com base na própria legislação trabalhista e no caso vertente no entender da reclamante não ficou comprovado que a reclamante estivesse enquadrada em qualquer das hipóteses do artigo 62 da CLT com relação aos descansos semanais remunerados a reclamante na verdade a reclamada ela confessou que o valor lançado na ferramenta FMS ele vai desmembrado para os recibos salariais a reclamante alegava que o valor que consta lá nessa ferramenta FMS refere-se apenas então somente ao valor da comissão e não o valor da comissão já integrado dos descansos semanais remunerados como alega a reclamada a reclamada ela baseou a sua alegação de defesa em uma cláusula constante nas cartas de incentivo que diz que lá na ferramenta FMS já está embutido o valor da comissão e mais o descansos semanal remunerado ocorre que essa cláusula ela foi impugnada pela reclamante em réplica e de todo modo é uma cláusula inválida porque a legislação trabalhista não admite o salário complexivo e ademais a reclamante produziu prova através da oitiba da testemunha convidada pela autora que informou que os valores que constam lá no FMS refere-se apenas ao valor da comissão e essa prova oral ela se harmoniza também com uma prova documental produzida pela reclamante que juntou no processo notadamente as folhas 328 e 329 do PDF que se trata do e-mail onde o gerente de RH da reclamada informa que houve uma modificação na metodologia aplicada pela empresa para pagamento dos das comissões né de modo que embora consta expressamente no documento em referência que embora os trabalhadores não mais recebessem o repouso remunerado esse item deveria continuar a constar nos contra-cheques então entende a reclamante que essa questão dos DSRs ficou comprovado que efetivamente a reclamada deixou de pagar os descansos semanais remunerados sobre a remuneração variável e por fim gostaria de falar também rapidamente sobre a questão do adicional de periculosidade né essa questão do adicional de periculosidade existem estudos né que dizem que a maior parte das vítimas fatais nos acidentes decorrente de nos sinistros de geradores de energia e tanques de combustível a maior parte das vítimas fatais elas vêm a óbito em razão da fumaça e não propriamente de abalo estrutural ou mesmo das chamas né então se os tanques de armazenamento de líquido inflamável se encontram dentro do edifício como acontece no caso vertente existe sim o perigo o risco né que gera o direito aos trabalhadores ao recebimento do adicional de periculosidade se ultrapassado os volumes permitidos de armazenamento do líquido inflamável então nesse caso ficou comprovado no processo mesmo apesar de negativo o laudo pericial ficou comprovado que os tanques de líquido inflamável estavam localizados dentro do prédio no subsolo e eles de fato excediam os limites de armazenamento de combustível dentro do prédio né então por esse motivo por estarem localizados dentro do prédio um eventual sinistro faria com que fatalmente a fumaça tóxica atingisse os andares superiores então por esse motivo eu peço pelo provimento do recurso da reclamante e agradeço muito a atenção de vossas excelências pois não como vota doutor Fernando aqui com o desespeito ao voto do senhor relator eu estou propondo divergência no sentido de afastar a limitação aos valores da inicial dos da condenação e ainda conceder o adicional de periculosidade ao reclamante com o fumo no laudo pericial que apurou a existência de tanques no subsolo do edifício em desconformidade com a NR15 do Ministério do Trabalho então em suma estou propondo negar provavelmente o recurso da reclamada e prover praticamente o recurso do reclamante nessas duas matérias limitação afastar a limitação dos valores da inicial e condenar a reclamada adicional de periculosidade quanto a sucumbência dos honorários pois não como terceira votante eu acompanho o doutor revisor e nessa medida ficando o relator redator designado o revisor pega a conclusão de negar provimento ao recurso da reclamada e dar parcial provimento ao recurso da reclamante então por maioria vencido o doutor relator muito obrigado excelência uma boa tarde a todos e peço licença para me retirar pois não boa tarde doutor próximo processo é o de número de ordem 30 também de relatoria do desembargador Paulo é o recurso ordinário recorrentes Maria Lúcia Colino e Banco do Brasil S.A. e recorridos os mesmos e Economos Instituto de Seguridade Social e outros sustentoralmente o doutor Moisés Silva pois não doutor Paulo Kim como vota a proposta negar provimento ao recurso reclamante mantendo a sentença de extinção pela prescrição total e com isso restando prejudicado o recurso adesivo da reclamada pois não o advogado pretende sustentar se não houver divergência excelência pois não doutor Fernando como vota eu também como terceiro estou acompanhando então a anonimidade nos termos o voto do relator foi negado o provimento ao recurso da reclamante obrigado excelência uma boa tarde a todos peço licença por me retirar pois não boa tarde próximo processo é o de número de ordem 34 número de ordem 34 de relatoria da desembargadora Elizabeth é um recurso ordinário recorrente indústria marília de autopeças SA e recorrido a Dilson Arcanjo Teixeira sustenta oralmente a doutora Juliana Fagotti pois não doutora Elizabeth como vota pois não a proposta é em conhecer do recurso ordinário do reclamante e no mérito negável e provimento pois não o advogado pretende sustentar sim gostaria pois não com a palavra bom aqui eu primeiro gostaria de ressaltar apenas alguns pontos primeiro que o reclamante em exordial ele pleiteia a contribuição sindical em sentença foi dada a condenação em mensalidade sindical então aqui nós já temos o primeiro ponto o reclamante pleiteou a contribuição sindical que conhecida não é mais devida a não ser que tenha autorização do empregado porém foi condenado na condenação em mensalidade sindical fato esse que é a contribuição apenas quando é filiado ao sindicato fato esse que era o reclamante foi juntada a autorização do reclamante que em junho de 2015 passou a fazer parte do quadro sindical então por isso havia o desconto apenas da mensalidade sindical justamente porque ele fazia parte por opção tem o documento assinado ele solicitando entrar no quadro do sindical gostaria de apenas ressaltar esse ponto aqui e gostaria que fosse provido o recurso muito obrigada pois não como vota doutora elizabeth eu mantenho senhora presidente pois não então o segundo votante é doutor paulo acompanho e doutor fernando também acompanho então unanimidade nos termos do voto da relatora foi negado o provimento ao recurso tá ótimo muito obrigada boa tarde próximo processo é o de número de ordem 35 também de relatoria da desembargadora elizabeth número de ordem 35 é um agravo de instrumento em recurso ordinário agravante josé renato de melo e silva e agravado empresa brasileira de comunicação produção limitada sustenta oralmente o doutor daniel piccoli pois não vamos julgar primeiro o agravo de instrumento como vota doutor elizabeth pois não é conhecer do agravo de instrumento e no mérito negar-lhe provimento para manter o não conhecimento do recurso ordinário por deserção pois não como vota doutor doutor paulo acompanho doutor doutor fernando também acompanho então a unanimidade negada provimenta o agravo de instrumento muito obrigado de silêncio pois é boa tarde boa tarde eu tenho um outro processo é o número de ordem 65 número de ordem 65 de relatoria do juiz Jorge trata-se de um recurso ordinário recorrentes Ana Cláudia Oliveira de Lima e Americanas S.A. Sustentação oral dupla pela doutora Natália Noga e pelo doutor Daniel Piccoli pois não doutor Jorge sua proposta não senhora presidente conheço os recursos no mérito do parcial provimento ao recurso patronal para fins de excluir a condenação no pagamento de diferenças de horas S por excesso de jornada dobra pelo labor em domingos e feriados intervalo entre a jornada adicional noturno e reflexos do período imprescrito até 31 de março de 2018 e excluir a condenação na devolução dos valores descontados pelo empregador a título de contribuição assistencial até novembro de 2017 e dar parcial provimento ao recurso da autora para o fim de fixar expressamente que a reclamante fica dispensada do pagamento de honorários advocatícios conforme decisão do Excel CSTF na julgamento da DI 5766 mês que beneficiaram da gratuidade da justiça diante da diminuição dos títulos e valores condenatórios rearbítria-se o importe da condenação para 40 mil reais das custas devidas pela resta sucumbente para 800 reais essa é a proposta senhora presidente pois não os advogados pretendem sustentar pela reclamante sim Excelência por gentileza pois não autora Natália obrigada senhora presidente em relação ao recurso da própria reclamante vou falar sobre as diferenças salariais e os reflexos esse pedido restou em controvérsia na verdade que a recorrente foi contratada em dezembro de 2013 com um salário menor do que o piso da categoria e diversamente do que constou na sentença entende a reclamante que mesmo com os reajustes posteriores ela sempre sofreu com esse desnível salarial pois os reajustes deveriam ter sido aplicados sobre o valor correto desde o início contemplando corretamente os percentuais não só de reajustes mas também de aumentos obtidos por promoção e merecimento de acordo com a planilha constante inclusive dos memoriais enviados assim então pugna reclamante pela reforma da sentença nesse ponto para se acrescer a condenação o pagamento dessas diferenças salariais e também os seus reflexos em relação ao recurso da reclamada por conta da proposta de voto antecipada em relação a jornada em relação ao pelo que eu entendi a abrange só do período anterior a abril de 2018 correto? Obrigada pois não? Doutor Jorge para esclarecer é isso mesmo senhora presidente confirmou muito obrigada até 31 de dezembro até 31 de março de 2018 o período prescrito até 31 de março pois não muito obrigada pelo esclarecimento então no que tange esse período anterior a 2018 entende que mesmo havendo controle de jornada eles deveriam ser desconsiderados como foi feito em sentença porque ficou comprovado que havia possibilidade de lançamento por terceiros no sistema onde consta a letra D havendo essa possibilidade entende a reclamante assim como entendeu o juiz sentenciante que o sistema de registro está corrompido e que não serve como meio de prova de sorte que até eventual compensação se mostraria maculada a própria prorrogação habitual das horas já descaracterizaria o acordo que também não merece guarida de qualquer forma por não atender as exigências convencionais para sua validade diante desse cenário os espelhos foram invalidados e ainda houve prova testemunhal a favor das alegações da reclamante o que culminou na fixação da jornada e a condenação da reclamada ao pagamento das horas extras inclusive em relação a esse período com os adicionais reflexos também em relação aos intervalos parcialmente suprimidos então decisão que a reclamante pretende ver ratificada com a consequente alteração da proposta de voto por fim em relação a contribuição assistencial como o reclamante não era afiliada ao sindicato tampouco autorizou os descontos eles devem ser ressarcidos é o que diz inclusive a tese prevalecente número 10 desse egrégio TRT 2 a orientação jurisprudencial número 17 da SDC do TST o precedente normativo número 119 do TST e ainda o julgamento com repercussão geral do recurso extraordinário 10 18 459 do Supremo Tribunal Federal de forma que a reclamante pugna também pela manutenção do julgado de origem nesse ponto com a consequente alteração da proposta de voto antecipada é o que eu tinha a sustentar agradeço a atenção pois não doutor Jorge mantém a proposta excelente senhora presidente o revisor como vota excelência com licença o doutor Daniel acho que quer sustentar doutor perfeito primeiramente boa tarde a todos agradeço a atenção todos os presentes a ilustre colega que sustentou previamente eu peço a revisão do voto do relator ou dos demais membros principalmente a relação a questão da do afastamento do cargo de confiança salienta-se que diferente do entendimento proferido na sentença não é possível considerar o fato de existirem hierarquias e procedimentos dentro de uma empresa do tamanho da recorrente que descaracterize o cargo de confiança a gente não está falando de uma pequena loja de um mercado de esquina e sim de uma empresa de grande porte inclusive que infelizmente tem passado na mídia uma situação que está enfrentando grandes problemas e ademais não há previsão que o cargo de confiança pelos simples fatos de haver um gerente regional ou diretores acima do cargo afaste a confiança de um gerente do estabelecimento no caso de uma loja o reclamante a reclamante era a gerente da loja exercia o cargo de confiança por esses motivos qualquer não existia qualquer controle de jornada ela era autoridade máxima na loja sendo que ela era responsável por todas as medidas administrativas de gestão das pessoas que lá trabalhavam as testemunhas da reclamada confirmaram que a reclamante exercia cargo de confiança e inclusive eu peço Vênia para poder ler o trecho que o juiz disse testemunha com o mesmo cargo da reclamante nesse ponto percebe-se que o depoente se considera a própria reclamada em seu depoimento vale tão somente como informante retirando o compromisso ou seja o juiz considerou uma testemunha como cargo de confiança mas para reclamante o mesmo cargo não era de confiança dois pesos dos medidas na avaliação inclusive dos depoimentos porque desconsiderou os depoimentos que estavam sendo colhidos a partir das informações que ali estavam sendo trazidas restou claro que a reclamante assinava diversos documentos para a gestão da loja no caso e assim ou a testemunha que foi utilizada não exercia cargo de confiança e o seu depoimento deve ser restaurado na integralidade e não há nenhum vício então no depoimento dela ou a reclamante tem o mesmo cargo de confiança e é exerce como a dona do estabelecimento como propriamente o juiz singular trouxe o fato de existir um gerente distrital ou regional como queiram não significa que a gerente da loja não tinha poderes um gerente distrital ele acompanha e organiza e fiscaliza e participa de mais de 25 estabelecimentos diferentes sendo que ele iria nesta loja duas três vezes ao mês não 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 deixa o fato da existência de um gerente distrital não afasta o poder de uma gerente de loja quanto a questão da promoção né em verocímicos que os horários informados da em verocímicos os horários informados na petição inicial né inclusive não fez prova no sentido do não da invalidade dos cartões doutor eu tenho um minuto para completar quanto a ao intervalo alegado mediante o revezamento com outros funcionários foi tudo comprovado que eram realizados de forma correta então eu data vênia peço a revisão do processo do voto ou que os demais membros apresentem a eventual divergência obrigado pela atenção de todos pois não como vota doutora elizabeth eu estou acompanhando senhora presidente doutor paulo quem acompanho então a unanimidade temos o voto do relator foi dado provimento parcial a ambos os recursos muito obrigada senhora presidente desembargadores bom revê-los bom término de sessão obrigado a todos próximo processo é o de número de ordem 37 também de relatoria da desembargadora elizabeth número 37 é um recurso ordinário recorrentes sendas distribuidor s.a. e rafael victor cerqueira gomes sustentoralmente o doutor ricardo cunha pois não a sua proposta doutora elizabeth pois não a proposta é em conhecer dos recursos interpostos pelas partes no mérito negar provimento ao recurso do reclamante dar parcial provimento ao da reclamada para determinar que os valores da condenação sejam sejam limitados aqueles discriminados da inicial absolver a reclamada da condenação ao pagamento de multa do artigo 477 da CLT condenar o reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos das reclamadas em 5% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes com observância da condição suspensiva da exigibilidade e determinar na fase pré-judicial a atualização de correção monetária pelo índice IPCA e IPCAE acumulado com os juros legais do CAPT do artigo 39 da lei 8.177 91 e na fase judicial com a taxa Selic apenas pois não pretende sustentar doutor o doutor Ricardo Brustoloni está na sala e não está respondendo senhora presidente então podemos julgar o revisor acompanha acompanho e o terceiro aqui salvo o melhor juízo eu divido apenas quanto a limitação dos valores da condenação aos limites da inicial aos valores da inicial então por maioria tem sido doutor Fernando quanto a limitação dos valores fica nos termos do voto do relator negado o provimento ao recurso do reclamante e dado provimento parcial ao recurso da reclamada próximo processo é o de número de ordem 38 número de ordem 38 também de relatoria da desembargadora Elizabeth é um recurso ordinário recorrentes recorrente perdão Davidson Costa Cavalcante e recorrido telefônica Brasil sustenta oralmente o doutor Everton Barbosa pois não doutora Elizabeth sua proposta a minha proposta é conhecer dos recursos o conhecer do recurso ordinário desculpe do reclamante e no mérito dar-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras e reflexos além de honorários advocatícios sucumbenciais pois não pretende sustentar doutora senhora presidente doutora Everton também não está mais na sala pois não então o revisor acompanha acompanho doutor Fernando também acompanho então unanimidade nos temos o voto da relatora foi dado do provimento parcial ao recurso próximo processo é o de número de ordem 39 número de ordem 39 também de relatoria da desembargadora Elizabeth é um recurso ordinário recorrentes Flávio Lopes Castro Silva Costa Cruzeiros Agência Marítimo e Turismo Limitada e Ibero Cruzeiros Limitada sustentação oral dupla pela doutora Ana Paula de Almeida que está presente e pelo doutor José Hilton Silveira de Lucena pois não a sua proposta doutora Elizabeth pois não é conhecer do recurso ordinário interposto pelas partes rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito dar parcial provimento ao recurso da segunda e terceira reclamadas para determinar que a conversão da moeda ocorra na data da contratação determinar que os valores da condenação sejam limitados àqueles discriminados na exordial e dar parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar as reclamadas ao pagamento da multa do artigo 477 da CLT nos termos da fundamentação do voto mantendo no mais a sentença pois não o advogado pretende sustentar boa tarde senhora presidente eu estou pela reclamada eu tenho interesse por favor não tem interesse tem pela reclamada eu não sei se o advogado não está presente acho que não não está presente senhora presidente pois não então como vota doutor Paulo Ki acompanho doutor Fernando aqui apenas a divergência quanto a alimentação ao valor da inicial pois não então nos termos do voto da relatora foi julgado parcialmente foi dado parcial provimento ao recurso da segunda e terceira reclamadas e parcial provimento ao recurso do reclamante vencido o doutor Fernando no que tange a limitação dos valores dos pedidos próximo processo é o de número de ordem 41 também de relatoria da desembargadora Elisabeth número de ordem 41 é um recurso ordinário recorrente Ana Maria de Andrade Silva e recorrido Banco Safra S.A. sustenta oralmente o doutor Gustavo Ueda boa tarde senhora presidente boa tarde a todos boa tarde doutora Elisabeth e sua proposta pois não eu estou conhecendo do recurso da reclamante no mérito negando-lhe provimento doutor pretende sustentar sim senhora presidente tem interesse na sustentação senhores magistrados uma boa tarde os colegas aqui presentes senhores servidores senhora representante do ministério público trata-se de bancária que trabalhou ao longo de 16 anos no banco safra dos quais por mais de 15 anos recebeu horas extras pré-contratadas busca-se a reforma do julgado de origem exatamente para que se declare nula essa pré-contratação de horas extras vejam excelências foram mais de 15 anos recebendo essa parcela de forma fixa em seu ordenado sem que o banco tenha comprovado efetivamente a necessidade do cumprimento de horas suplementares e assim preceito o artigo 225 da CLT que deixa claro que a exceção não pode se tornar regra como aconteceu ao longo do contrato de trabalho da reclamante por isso excelências por ser a reclamante técnica bancária e por ter recebido horas extras pré-contratadas por quase a integralidade do seu contrato é que se pede a aplicação da súmula 199 do colém do TST para que seja declarada nula a pré-contratação ainda excelências pede-se também a reforma do julgado de origem com relação ao intervalo do artigo 384 da CLT vejam que a reclamante trabalhou em regra por mais de seis horas diárias sendo que jamais recebeu pelas horas extras previstas no artigo 384 entendeu o juiz de origem que a violação do que preceitou o artigo 384 da CLT se caracterizaria apenas uma infração administrativa contudo esse entendimento nos parece superado tanto neste regional salvo o melhor juízo através da súmula 28 do regional bem como entendimento sedimentado no colém do TST é por essas razões que peço a reforma do julgado de origem muito obrigado pois não doutor Paulo Kim como vota acompanho doutor Fernando também acompanho então unanimidade nos termos do voto relator foi negado provimento ao recurso muito obrigado senhor presidente senhor jogadores uma boa tarde um bom término de sessão boa tarde doutor próximo processo é o de número de ordem 44 também de relatoria da desembargadora Elizabeth é um agravo de instrumento em recurso ordinário agravante eletromecânica vencedora Eirelli Alessate combustíveis Filipe Augusto Lima Gonçalves e outros e agravado José Carlos dos Santos Passos sustenta oralmente a doutora Luísa de Abrantes e também a inscrição pela doutora Priscila Inoue que não está presente doutora Maria Elizabeth qual a sua proposta sobre o agravo de instrumento pois não conhecer o agravo de instrumento da quarta reclamada e negar-lhe provimento os demais acompanham sim então negar provimento ao apelo da quarta reclamada com relação ao mérito do outro recurso doutora pois não e conhecer o apelo da terceira reclamada e negar provimento mantendo-se a sentença no mais pois não o advogado pretende sustentar eu pretendo sustentar pela Alessate pois não acredito que seja a terceira reclamada só para confirmar isso é que é o recurso ordinário no caso né isso certo excelências com todas as venhas a presente decisão recorrida ela merece ser reformada pois está em dissonância da jurisprudência do TST desse próprio agrado tribunal isso pois diversamente do que foi evidenciado na sentença a relação jurídica existente entre a Alessate e a EG é um contrato de empreitada sendo a Alessate a dona da obra não se trata portanto de uma contratação de trabalhadores por intermédio de empresas interpostas mas sim da contratação de um determinado serviço cuja finalidade é o resultado da obra afastando-se portanto o conceito de terceirização frisa-se ainda que os contratos tinham tempos determinado e certo conforme contratos aditivos com efeito a Alessate não figurou como contratante de prestação de serviços mas como dona da obra razão pela qual deve ser aplicada a orientação jurisprudencial 191 da SDI no qual fala especificamente que o contrato de empreitada de construção civil entre dona de obra e empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas relações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro corroborando com esse entendimento houve recente decisão em 28 de março de 2023 da quinta vara do trabalho de Guarulhos no qual se julgou em procedente a reclamação trabalhista de número 100 1282 dígito 70 2021 5020315 no qual na fundamentação foi abordada exatamente esse ponto que eu estou sustentando nesse momento que a Alessate como dona da obra e não como construtora ou incorporadora justamente por tratar-se de uma rede de postos combustíveis não poderia se falar de qualquer modalidade de responsabilidade solidária ou subsidiária por todo o exposto merece reforma a sentença de primeiro grau para que seja reconhecida a contratação de empreitada e julgada portanto em procedente a reclamação trabalhista em face da Alessate combustível subsidiariamente caso não seja reconhecida a contratação de empreitada o que não se espera requer-se a limitação da condenação apenas para o período em que a recorrente mantinha o contrato com a EG e mantinha o contrato com a EG e o serviço era para a Alessate pois não como vota doutor Paulo Kim acompanho doutor Fernando também acompanho então unanimidade nos termos o voto a relatora foi negado o provimento ao agravo de instrumento e negado o provimento ao recurso da terceira reclamada Obrigada e uma boa tarde a todos Boa tarde Próximo processo é o de número de ordem 45 também de relatoria da desembargadora Elizabeth número de ordem 45 é um recurso ordinário recorrentes Kleber Rodrigues do Nascimento Viação Guaianazes de Transporte Limitada e outros sustenturalmente a doutora Laís Machado Ribeiro Como vota a doutora Elizabeth Pois não conheço dos recursos das partes e no mérito nego-lhes provimento estou mantendo a sentença para a presidente Pois não a advogada pretende sustentar Não excelências estou satisfeito com a decisão Doutor Paulo como vota acompanho Doutor Fernando também acompanho Então não ligado e nos temos no voto a relatora foi negado provimento aos recursos Boa tarde a todos agradeço peço licença para me retirar Pois não boa tarde Próximo processo é o de número de ordem 48 número de ordem 48 de relatoria da desembargadora Elizabeth é um recurso ordinário recorrentes Iansp e Flávia de Almeida Filardo sustenta oralmente o doutor Edson Gramulha Boa tarde Pois não Doutor Elizabeth e sua proposta Pois não é conhecer dos recursos ordinários e no mérito negar provimento ao recurso da reclamada e dar parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a reclamada a retificar o PPP no prazo de 30 dias da intimação específica para esta finalidade sob pena de multa diária de 50 reais limitada a mil reais nos termos da fundamentação mantendo no mais a sentença Pois não pretende sustentar doutor Eu declino doutora só que gostaria de fazer uma observação com relação ao tema 810 relativo a correção monetária e repercussão geral do Supremo porque a sentença de primeiro grau determinou a aplicação da regra trabalhista geral e o Supremo tem um entendimento específico com relação à autarquia só essa observação que eu gostaria de fazer e agradeço pela atenção Pois não Como vota doutor Paulo Kim? Acompanho Doutor Fernando? Também acompanho Então nos temos o voto da relatora a unanimidade foi negado o provimento ao recurso da reclamada e dado parcial o provimento ao recurso da reclamante Muito obrigado Próximo processo é o de número de ordem 49 de relatoria da juíza Patrícia número de ordem 49 é um recurso ordinário Recorrentes Luana Maiara Souza de Andrade Banco Original SA e Original Corporate Corretora de Seguros Limitada Sustenta oralmente o doutor João Paulo de Souza Doutora Patrícia a sua proposta Pois não Excelência Conhecer dos recursos ordinários das partes e no mérito negar provimento ao recurso das reclamadas e dar provimento parcial ao recurso da reclamante para deferir a esta o benefício da gratuidade judicial mas considerando a parcial sucumbência verificada reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatistas por ela devidos essa é a minha sugestão de voto Excelência Pois não o advogado pretende sustentar não Excelência para menos um acompanhamento ou declínio tem dois advogados Tiano não senhora presidente apenas o doutor João Paulo pois não então doutora Patrícia é número que número é esse? 49 senhora presidente 49 doutor Paulo que? Ressalvo o meu entendimento pessoal mas acompanho integralmente a relatoria doutor Fernando também acompanho a relatoria então unanimidade nos termos o voto do relator foi negado provimento ao recurso das reclamadas e dado provimento parcial ao recurso da reclamante está sem microfone o Tiago perdão peço perdão obrigado doutor Paulo então o doutor João Paulo tem mais um processo que é o de número de ordem 63 também de relatoria da juíza Patrícia número de ordem 63 é um recurso ordinário recorrentes banco original SA Érica de Ávila Santos e outro sustenta oralmente doutor João Paulo de Souza doutora Patrícia sua proposta minutinho excelência pois não é conhecer do recurso ordinário das partes não acolher a preliminar de incompetência material e no mérito negar provimento a ambos pois não pretende sustentar doutor sim excelência nesse caso vou fazer uma breve sustentação em relação a dois temas muito obrigado pela palavra sempre uma honra sustentar nesta turma mesmo que seja nesta tribuna virtual em razão de ditadora vou ser bem breve no que tange a questão da equiparação salarial restou ao nosso sentir em controverso que os contratados os gerentes contratados até fevereiro de 2019 eles tinham uma remuneração fixa superior ao contrato celebrado pela reclamante embora com as mesmas funções subordinadas a mesma coordenação e de acordo com as mesmas metas as mesmas produções recebiam um valor fixo maior o que nós ao nosso entender deságua aí na procedência do pedido de equiparação salarial no que tange as horas extras é o nosso sentir a existência o fato de ser um banco digital não afasta a obrigação do empregador de controlar ali a jornada de trabalho dos seus colaboradores dos seus funcionários de tal forte que não poderia que o banco alegar prestação de serviços autônomo e assim que o vínculo foi reconhecido pedir a proteção da CLT para alegar trabalho externo ou cargo de confiança ou ausência ou impossibilidade de controle nesse sentido peço aqui a reflexão abertura de divergência sobre esses dois temas para julgar para reformar a sentença e julgar procedente tais pedidos o que se requer dessa tribuna agradeço pois é doutor Valentino como vota eu acompanho ressalvando meu entendimento quanto a incompetência dos seus trabalhos nesse particular pois é doutor Paulo acompanho então a unanimidade nos termos do voto do relator foi negado o provimento aos recursos e com a ressalva do doutor Valentino obrigado peço licença para me retirar próximo processo é o de número de ordem 50 também de relatoria da juíza Patrícia número de ordem 50 é um recurso ordinário recorrentes é Regiane Borges comércio de equipamentos de telecomunicações em geral Claro SA e recorrido Diego Cunha de Miranda sustenta oralmente a doutora Jaqueline Canadas Boa tarde excelências Boa tarde doutora doutora Patrícia como vota Pois não excelência conhecer do recurso da segunda reclamada e no mérito dar-lhe provimento para afastar o deferimento das comissões que amparam o salário deferido de 5.580 e 5.480 mantendo-se como salário aquele registrado em CTPS folha 156 bem como excluir da condenação de horas S pelo intervalo do artigo 71 nos termos da fundamentação essa é minha sugestão de voto excelência Pois não o advogado pretende sustentar excelência se houver ao menos uma convergência eu defino pois não doutor Paulo como vota salvo meu entendimento pessoal mas acompanho integralmente a relatoria pois não doutor Fernando qual o número mesmo eu pedia é o 50 50 eu estou acompanhando a relatoria pois não então a unanimidade nos termos o voto da relatora foi dado provimento ao apelo para afastar o deferimento das comissões perfeito excelência muito obrigada peço licença para me retirar e desejo uma boa sessão a todos pois não boa tarde próximo processo é o de número de ordem 52 número de ordem 52 também de relatoria da juíza Patrícia é um recurso ordinário recorrentes Adriana Alves de Oliveira e Banco Santander S.A. sustentação oral dupla pelo doutor Fernando Bonilha e pelo doutor Cristiano Luiz Rodrigues doutor Fernando está presente doutor Cristiano Rodrigues não está presente pois não doutora Patrícia a sua proposta pois não só para confirmar Tiago é o 52 recorrente Adriana isso isso mesmo doutora obrigada desculpe só um minutinho por gentileza conhecer dos recursos ordinários das partes negar provimento ao recurso pelo Banco Santander dar provimento parcial ao recurso interposto pela autora para não afastar a sua condenação da reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios mas sim reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios por ela devidos doutora pretende sustentar é Fernando sim brevemente com a palavra boa tarde a todos novamente cumprimento a todos na presença da senhora presidente queria chamar atenção aqui apenas para a questão da justiça gratuita porque estamos falando de uma empregada gerente geral de agência que recebia um alto patamar remuneratório ação ajuizada já durante com a vigência da lei 13467 embora exista a presunção da declaração súmula 463 chama atenção para o tema 21 do TST em recursos repetitivos onde ainda não foi decidido se permanecerá dessa forma com a simples declaração e aqui trouxemos também novas evidências de atual emprego da reclamante Adriana de acordo com o seu perfil no LinkedIn e aí levamos a informação em memoriais porque foi quando houve a modificação ela já teve inclusive esse é o terceiro vínculo empregatício dela após o seu desligamento e trabalha como gerente de relacionamento de empresas na empresa Money Money investe e certamente não recebe menos do que 40% do teto do benefício da previdência pelo que peço que seja reconsiderado para manter o indiferimento da justiça gratuita e caso assim não se entenda que se converta o julgamento em diligência para que a reclamante apresente a sua cópia da CTPS integral e junte também o seu comprovante atual de renda então nesses termos é o que tinha a sustentar pois não doutor Paulo Kim como vota salvo de entendimento acompanha a relatora doutor Fernando também estou acompanhando então a unanimidade nos termos do voto da relatora foi negado provimento ao recurso do banco e dado parcial provimento ao recurso da autora obrigado a todos boa tarde próximo processo é o de número de ordem cinquenta e três também de relatoria da juíza patrícia número de ordem cinquenta e três é um recurso ordinário recorrentes claudemira agripino dos santos e fixa brasil indústria e comércio de parafusos e afins limitada sustenta oralmente a doutora carla mendes pois não doutora patrícia sua proposta pois não excelência conhecer dos recursos ordinários e no mérito negar desprovimento pois não a doutora pretende sustentar pretendo excelência palavra doutora primeiramente eu cumprimento os nobres desembargadores em especial a nobre relatora doutora patrícia minha exposição vai ter quatro pontos bem breves o primeiro deles mostra uma decisão absolutamente equivocada do juízo isso porque restou amplamente demonstrado que o reclamante ora recorrido praticou sim atos que configuram a concorrência desleal com a recorrente provas essas que data máxima vênia foram ignoradas pelo juízo de origem excelências o recorrido juntamente com seu sócio Ederson Ortunes também dispensado por justa causa pela recorrente constituiu na data de 2021 a sociedade empresária Moriá comércio de parafusos limitada e o objeto social de tal empresa é o mesmo que o da recorrente qual seja a fabricação e comércio de parafusos excelências o recorrido em momento algum comunicou a recorrente da abertura de tal empresa a recorrente só tomou conhecimento da situação ao ser comunicada por seus próprios empregados de que o recorrido estava fazendo propagandas de sua recém aberta empresa nas redes sociais ao tomar conhecimento dessa questão de que se tratava de empresa do mesmo ramo e que fora criada para concorrer com essa no mercado a recorrente dispensou o recorrido na data de 18 de fevereiro de 2021 mais de 15 dias após a descoberta da abertura dessa empresa e nesses 15 dias não houve momento algum a comunicação da reclamada pelo próprio reclamante de que teria aberto essa empresa conforme se afirmou em audiência o reclamante queria fazer uma parceria com a recorrente só que em momento algum ele conversou com sócio sobre tal questão e ele teve 15 dias para isso porque a empresa já estava operando no mais o ponto de maior preocupação e que gerou essa demissão por justa causa é que o reclamante possuía amplo acesso à carteira de clientes da reclamada isso porque havia um computador na fábrica para que os funcionários controlassem os pedidos a serem produzidos se eles tivessem qualquer dúvida de quantidade de qualidade de cliente eles poderiam acessar sem precisar paralisar o serviço o segundo ponto que também serei breve é o que segue o reclamante faltou com a verdade em seu depoimento isso porque na audiência ele afirmou que a empresa apenas comercializava parafusos e não produzia só que o reclamante adquiriu um maquinário especializado na produção no conserto e no acabamento de peças a fim de realizar as atividades de fabricação de parafusos as fotos do maquinário 847 dos autos o maquinário em questão que aparece nas fotos é o mesmo que a reclamada usa para a produção dos seus parafusos na sua sede uma indagação vem à mente se o reclamante não pretendia concorrer com a reclamada por que então ele faltou com a verdade seu depoimento e disse que a empresa apenas comercializava parafusos e não produzia eles um tanto estranho tal alegação o juiz o acol rechaçou as provas e considerou que não havia prova de concorrência desleal aí eu pergunto o que seria preciso para considerar que houve de fato concorrência desleal a reclamada precisaria efetivamente perder todos os seus clientes e ficar amíngua precisaria questionar cliente por cliente para saber se eles estavam comprando da empresa Moriá parafusos seria incabível tal questão tais fatos já demonstrados na ação seriam suficientes para comprovar concorrência desleal parece ser o mais correto considerar tais provas já juntadas até porque além de investigar tais fatos um aprofundamento dessa questão culminaria em verdadeira prova impossível vou relembrar rapidamente houve a abertura de uma empresa no mesmo ramo da reclamada ausência de comunicação dos sócios da reclamada de tais fatos compra de maquinário e propagandas da empresa nas redes sociais conhecimento amplo da carteira de clientes da reclamada e concorrência com a reclamada nas cotações de preço a questão está mais do que provada excelências que houve sim concorrência desleal agora passo para o terceiro ponto da efetiva demissão por justa causa o desligamento do reclamante ocorreu apenas e tão somente depois da reclamada investigar e analisar essas provas que lhe foram ditas pelos seus próprios funcionários que claramente mostravam que o reclamante tinha sim como objetivo manter uma concorrência com a reclamada porque tinha acesso a concorrência possuía maquinário e estava efetivamente produzindo tais parafusos é pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência que a caracterização da concorrência desleal prescinde de amplo e profundo conteúdo probatório ou seja tudo que a reclamada reuniu e juntou seriam suficientes para provar que houve essa efetiva concorrência como eu já disse mais do que isso seria uma prova impossível não teria como exigir isso da reclamada os clientes simplesmente comprariam do reclamante e nada comunicariam para a reclamada e essa só perceberia efetiva concorrência desleal quando perdesse todos os clientes então tais fatos já provam que havia essa concorrência por fim e por último no tocante à insalubridade temos um laudo totalmente equivocado isso porque o sócio do reclamante que exercia as mesmas funções deste teve um laudo negativo para a insalubridade as mesmas funções frise-se o ambiente periciado era o mesmo como é possível um laudo negativo e um laudo positivo do mesmo ambiente em pouquíssimo tempo de diferença o reclamante recebia EPIs conforme comprovado nos autos e trabalhava com óleo vegetal e não mineral conforme constou do próprio laudo é patente portanto que ele não trabalhava em ambiente insalubre e que a recorrente disponibilizou todo o material protetivo eficaz evitando assim qualquer eventual risco que poderia ter assim todos os fatos já narrados são suficientes e aptos para comprovação de que houve concorrência desleal praticada pelo reclamante e de que não havia insalubridade no local e suposto requer seja dado provimento ao recurso da reclamada recorrente e negado provimento ao recurso do reclamante recorrente obrigada e boa tarde a todos pois não doutor Paulo como vota acompanha presidente doutor Fernando também acompanha então unanimidade nos temos o voto da relatora foi negado provimento ao apelo obrigada boa tarde a todos próximo processo é o de número de ordem cinquenta e seis número de ordem cinquenta e seis também de relatoria da juíza Patrícia é um recurso ordinário recorrentes Paulo Sérgio Lourenço dos Santos e lojas sem S.A. sustentoralmente a doutora Maria do Carmo Reis pois é a sua proposta doutora Patrícia boa tarde minha proposta é conhecer dos recursos ordinários das partes dar parcial provimento ao recurso da reclamante para deferir os benefícios da justiça gratuita bem como condenar a reclamada ao pagamento das diferenças de comissões referente à produção das montagens de imóveis dar parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir a condenação do reembolso do excesso deduzido do aviso prévio não trabalhado pois não pretende sustentável doutora excelência desculpa em relação ao recurso da reclamada a senhora definiu apenas a questão do aviso prévio é isso né sim sim doutora e foi mantida a sentença em relação às horas extras vou repetir aqui o dispositivo com relação ao recurso da reclamante deferir benefícios da justiça gratuita e condenar nas diferenças de comissões e no recurso da reclamada excluir o reembolso do excesso deduzido horas extras ficou como a sentença de primeiro grau muito obrigada sim há interesse sim pois não com a palavra em relação a questão das comissões excelência nós entendemos que não é devida essa diferença pretendida pelo reclamante pela seguinte questão o valor pago para cada montagem está discriminado nos pedidos de montagem ele tem acesso na hora que ele vai fazer essas montagens na verdade até antes de fazer essas montagens depois existe um relatório disponibilizado pela empresa que ele pode acompanhar dia a dia o valor que ele recebeu por aquelas montagens então na verdade o reclamante é que não se preocupou ele mesmo confessou durante a instrução processual que ele não verificava aqueles valores e por isso tinha uma suposição dele que os valores eram pagos em valores menores do que os devidos além disso ele também relata nas razões recursais deles que a reclamada juntou uma série de documentos e que não havia possibilidade de ele apontar as diferenças na verdade ele poderia ter feito isso mesmo que fosse por amostragem de fato é uma documentação farta porque nós estamos falando de dias a dias todos os dias dele com várias montagens que ele fazia naqueles períodos então por nós entendermos que ele tinha acesso ele tinha acesso ao valor da montagem ele tinha acesso ao relatório ele tinha acesso ao cálculo que foi feito mensal para aqueles valores ele nunca fez nenhum tipo de impugnação na empresa nesse sentido nós entendemos que deve ser indeferida essa diferença de comissões devidas ao reclamante em relação a despesas dos veículos também que não houve do nosso recurso eu gostaria de ressaltar alguns pontos primeiramente não havia imposição para o uso dos veículos isso foi para o uso de motocicleta para ele fazer essas montagens então era uma opção do reclamante utilizar uma motocicleta o reclamante também não demonstrou as diferenças de gastos que ele tinha para manter essa motocicleta ele não comprou isso documentalmente como ele cabia fazer no nosso entendimento e diferente do que a sentença de piso entendeu a reclamada juntou uma tabela discriminando o gasto do tipo de veículo dele que era uma motocicleta o quanto que ele gastaria por aquele mês na média de deslocamentos que ele fazia e ficou constatado por aqueles números que ele recebia a mais do que a média do que ele efetivamente gastava nessas montagens né então nós entendemos assim que não houve uma impugnação da prova dele e por um outro lado a empresa demonstrou que aquele valor aquele cálculo que foi feito de reembolso era suficiente para ele manter a motocicleta e por um outro lado entendemos também que não há amparo para o valor que foi arbitrado pela juíza de primeira instância pela diferença ela simplesmente mencionou um valor 200 reais não tem uma base não tem uma referência por aquele cálculo então por esses argumentos que nós entendemos que a sentença deve ser alterada nesses dois tópicos obrigada pela atenção pois é o doutor Paulo Kim como vota eu restava um entendimento mas acompanho integralmente a relatura pois não doutor Fernando também acompanho a relatura então a unanimidade nos termos do voto da relatura foi dado provimento parcial a ambos os apegos obrigada a todos tenham uma boa tarde com licença boa tarde boa tarde próximo processo é o de número de ordem 59 número de ordem 59 também de relatoria da juíza Patrícia é um recurso ordinário recorrente Naya Bordalo Robilota e recorrido EUCOR assistência médica e diagnósticos limitada sustenta oralmente o doutor William Hoffman pois não doutora Patrícia como vota pois não excelência conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada para acolher a preliminar de nulidade processual para determinar a reabertura da instrução processual para que seja realizada nova audiência possibilitando a oitiva de ambas as partes bem como seja permitido o depoimento de quantas testemunhas cada parte trouxer dentro do limite legal de três para cada prejudicado os demais tópicos invocados no recurso ordinário interposto pela reclamante essa é minha sugestão excelência pois não o patrônio pretende sustentar se não houver nenhuma divergência eu estou satisfeito pois não doutor Paulo Kim acompanho doutor Fernando amanhã acompanho então a anonimidade nos temos o voto da relatora foi acolhida a preliminar de nulidade processual e determinado retorno dos autos a origem obrigado boa tarde boa tarde próximo processo é o de número de ordem 60 número de ordem 60 também de relatoria da juíza Patrícia trata-se de um recurso ordinário recorrentes Maurício de Paulo Serapicos e Banco Safra S.A. sustenta oralmente a doutora Ana Letícia Brajato pois não doutora Patrícia como vota conhecer dos recursos das partes e negar provimento a ambos excelência pois não advogada pretende sustentar excelência boa tarde a depender do posicionamento dos demais votantes se houver ao menos uma convergência eu dispensarei pois não doutor Paulo Kim como vota acompanho doutor doutor Fernando também acompanho então unanimidade nos termos do voto da relatora foi negado provimento nos termos da fundamentação ao recurso de ambas as partes muito obrigada excelência boa tarde a todos boa tarde próximo processo é o de número de ordem sessenta e um também de relatoria da juíza Patrícia número de ordem sessenta e um é um recurso ordinário recorrentes Ronaldo Pinheiro Chaves e Itaú S.A. sustentação oral dupla pela doutora Mariana Antônio Santos e pelo doutor Flávio Bianchini de Quadros doutor Flávio não está presente apenas a doutora Mariana pois não doutora Patrícia como vota pois não excelência conhecer do recurso ordinário das partes para negar provimento ao recurso interposto pelo banco Itaú Unibanco S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para absolvê-lo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios advogado presidente pretende sustentar se houver convergência sua excelência se houver convergência vossa excelência pretende sustentar não desculpa divergência excelência doutor Paulo Kim como vota acompanho doutor Fernando também acompanho então unanimidade nos termos do voto da relatora foi negar provimento ao recurso do banco e dar provimento parcial ao recurso do autor obrigado excelências boa tarde próximo processo é o de número de ordem 62 também de relatoria da juíza Patrícia número 62 é o recurso ordinário recorrentes Luiz Antônio Franco e cartonagem Craft limitada EPP sustenta oralmente a doutora Vivian Leide Gonçalves pois não doutora Patrícia como vota conhecer do recurso ordinário das partes e acolher a preliminar arguída pela reclamada para determinar a destituição do senhor perito e declarar anulidade da sentença devendo os autos retornarem à origem para nomeação de novo expert prosseguindo-lhe fio feito como de direito o advogado pretende sustentar eu gostaria de ouvir o voto primeiro excelência ela já acabou de referir o voto doutor mas há uma unanimidade todos concordam é isso que eu gostaria de saber a senhora vai abrir mão da sustentação na verdade eu queria saber se porque assim se todos vão concordar ou não se há uma unanimidade ou não como vota o doutor Paulo acompanho como vota o doutor Fernando aqui quando vem da venda eu estou entendendo que não houve prejuízo ou reclamada então eu faço a preliminar mas vencido no mérito acompanho poisão então nos termos do voto do relator por maioria vencido o doutor Fernando no que tange a a preliminar a acolhida por maioria como disse ok então o entendimento é que vai destituir o perito e vai nomear outro vai voltar para a primeira instância é isso? obrigada próximo processo é o de número de ordem 69 número de ordem 69 de relatoria do juiz Jorge é um recurso ordinário recorrente transcombe serviços limitada e recorrido Jair Vitor Florencio apresentação oral dupla pelo doutor Pedro Alexandre Nardello e pelo doutor Rogério Fortes de Silveira boa tarde pois não como vota doutor Jorge pois não senhora presidente eu conheço do apelo interposto pela reclamada e no mérito negra de provimento os advogados pretendem sustentar pela transcombe sim excelência e o outro eu vou contra razoar somente excelência então doutor Alexandre excelência senhora desembargadora presidente dessa egrégia turma qual cumprimento os demais desembargadores o recurso que trazemos a discussão se refere a sentença de primeiro grau que condenou a recorrente a fazer a entrega do perfil profissográfico previdenciário ao recorrido ao qual prestou serviços até o ano de 2011 fundamento do recurso e da peça de defesa era a aplicação da prescrição nos termos do artigo 7 inciso 29 da constituição federal pois bem o pedido desde a inicial não tem nenhum cunho declaratório o cunho único dele é a apresentação de uma condenação de uma obrigação tanto que a peça exordial pede o fornecimento do PPP sobre pena de imposição de multa diária nesse sentido nós sustentamos que não se aplica a regra do parágrafo primeiro do artigo 11 da CLT pois não há o cunho eminentemente declaratório e peço o Vênia para trazer a leitura de um voto do doutor Valentini no processo 100002550 2021 tratando do mesmo assunto no qual ele diz que as pretensões de cunho condenatório uma vez que implicarão no cumprimento de uma determinada obrigação de fazer inclusive com as treintes fixadas pelo juízo de origem e uma condenação em pecúnia encontram-se dessa forma vinculadas ao prazo prescricional bienal do artigo 7º 29 da Constituição Federal e que em referido o voto inclusive faz menção a decisão do Tribunal Superior do Trabalho a qual transcrevemos o nosso voto que também diz que no cumprimento da obrigação de fazer inclusive com a multa mesmo que ela seja cobrada posteriormente não de imediato não há o cunho declaratório e sim a imposição condenatória onde se aplicaria assim a regra do artigo 7º o que ficaria para discussão e que pode ser suscitado é que o empregado teria direito a uma anotação teria direito a um documento para fins previdenciários porém nesse caso específico conforme consta da própria petição inicial o reclamante trouxe aos autos uma sentença judicial na qual após ele prestar serviços a uma cooperativa ele ingressou com a ação colocando a hora recorrente também no polo e obteve lá o sucesso de ver declarado seu vínculo empregatício direto com a empresa hora recorrente onde também lá foi declarado o direito dele à insalubridade então a pretensão declaratória do recorrido já foi já se esgotou lá com aquela sentença e a sentença judicial transitada em julgado é prova hábil junto ao INSS em razão disso não haveria necessidade da entrega hoje do PPP como ele pretende mostrando mais uma vez que a pretensão do reclamante é sim uma pretensão condenatória e não uma pretensão declaratória nesse sentido nós reiteramos os termos do nosso recurso pela reforma da R-sentença de primeiro grau e a improcedência total da ação é isso que tinha a sustentar muito obrigado pela atenção dos senhores uma boa tarde pois não o patrono ex-adverso pretende sustentar sim excelência boa tarde senhora presidente demais desembargadores senhora representante do ministério do trabalho servidor e demais colegas no presente caso equivoco o meu colega que fez a sustentação anterior uma vez que o artigo 11 da CLT aponta como exceção justamente o objeto da presente ação que é prestar informação buscando benefício previdenciário então não se aplicaria a prescrição do artigo 7º e 29 da constituição como muito bem fundamentou a juíza ao prolatar a sentença não se trata de obrigação de fazer pura e simples mas sim de conforme a exceção do parágrafo 1º do artigo 11 da CLT se aplica no caso em concreto motivo pelo qual entendemos que a sentença deve ser mantida mantida em sua integralidade muito obrigado pois não como vota doutor o revisor senhora presidente o doutor Jorge já adiantou o voto isso senhora presidente em que pés o ilustre advogado primeiro a se tentar dizer que eu entendo realmente que em ações meramente declaratórias não há prescrição e quando não é o caso há uma confusão de pedidos de condenação e pedidos de declaração aí eu declaro a prescrição aqui a questão é houve uma ação anterior em que foi reconhecido o vínculo e a insalubridade então eu considero essa ação aqui meramente declaratória que é uma declaração do que aconteceu na outra ação eu acho até que eu não vejo motivo pelo qual a empresa ela não entrega logo esse documento deveria entregar afinal de contas é obrigação da empresa entregar então nessa nessa diferença nessa nessa coisa de entregar não entregar eu entendo que teve a ser entregue e por isso embora entenda que a ação meramente declaratória somente a meramente declaratória não prescreve não prescreve eu considero essa apenas para declarar o que foi reconhecido em outra ação como meramente declaratória e acompanha o relator pois não e como vota o doutor Paulo Kim acompanho o voto do relator foi provimento ao recurso obrigado boa tarde bom trabalho a todos obrigado boa tarde a todos próximo processo é o de número de ordem 33 de relatoria da desembargadora Elizabeth número de ordem 33 é um recurso ordinário recorrentes Sueli Carvalho Sena de Brito e Irmandade do Hospital São José Santa Casa de Misericórdia de São Vicente presente apenas para oitiva do resultado o doutor Antony Stefano doutora Elizabeth o resultado por favor pois não é a proposta em conhecer dos recursos das partes para no mérito dar provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação diferenças de adicional de insalubridade e reflexos e dar provimento parcial ao recurso da reclamante para deferir a dobra dos feriados não compensados e o adicional noturno da hora noturna em prorrogação considerando o adicional legal já que cabe ao juiz aplicar a norma correta ao pedido feito com fundamento no artigo 73 da CLT com reflexos com reflexos em DSR responde garantia 13º férias mais um terço até 11 de novembro de 2017 e é a observância da prescrição pronunciada na origem todos os parâmetros de cálculo da fundamentação passa a integrar o presente dispositivo honorários a cargo da reclamante e deverão ser requisitados aos cofres públicos no mais mantém-se a sentença pois não doutor Paulo como vota acompanho doutor Fernando acompanho acompanho então na animidade nós temos o voto da relatora foi dado provimento ao recurso da reclamada e dado provimento parcial ao recurso da reclamante senhora presidente agora presente já encerraram suas tentações faltando apenas o doutor Ivan Victor Silva e Rocha e nós não encontramos inscrição em nome dele ah então tentei contrato através do bate-papo acabou de se retirar o doutor Rogério Fortes acho que já acabou de sustentar então encerrarmos as sustentações senhora presidente dos demais em que não houve sustentação todos confirmam o voto que já lançaram no sistema sim sim então tudo bem agradecendo a todos encerramos mais uma sessão boa tarde a todos boa tarde tchau tchau boa tarde a todos pela colaboração boa tarde excelência obrigado tudo de bom tchau